Na noite de 14 para 15 de abril de 1912, o transatlântico mais moderno e inafundável colidiu com iceberg e naufragou. E isso foi incrivelmente assustador. Imagine um enorme navio de cruzeiro com várias vezes o tamanho da estátua da liberdade colidindo com um enorme pedaço de gelo e submergindo. Está escuro e frio. Tudo que você consegue ouvir é o estrondo e o rangido de metais e madeiras quebrando. Ao seu redor, apenas as águas geladas do oceano atlântico sem fim. Quase não existe comunicação com o mundo exterior. Não há telefones na internet. Ninguém mais em todo o planeta sabe que a embarcação está afundando. É um verdadeiro pesadelo. Mas o mais chocante é que as pessoas que estavam no Titanic naquele dia não entraram em pânico. Elas estavam calmas, talvez um pouco preocupadas, mas não havia receio no rosto delas. Para entender por que não tiveram medo durante um dos maiores desastres do século XX, é preciso ver o que estava acontecendo pelos olhos delas. Então, você é um passageiro do infame transatlântico. Sua cabine fica localizada em um dos convéses superiores. E acabou de se divertir muito com seus amigos no jantar. Agora os músicos estão tocando uma bela canção, os garçons estão servindo sobremesa. Você vai para o convés e desfruta da tranquilidade do imenso oceano. Neste momento, sente uma incrível sensação de segurança e conforto. Está orgulhoso de ser uma das primeiras pessoas no mundo a viajar na embarcação com a mais alta tecnologia do planeta. Você vai para a cama na sua cabine e acorda porque um membro da tripulação bate suavemente na sua porta e lhe pede para ir até o convés. Aconteceu algum tipo de problema, mas não há motivo para pânico. Sem problemas. Você fica feliz em sair para olhar o céu à noite? O momento em que o navio colidiu com o iceberg parece nada mais do que um leve empurrão. E alguns passageiros nem ouviram. Eles perceberam que algo estava errado apenas quando os comissários bateram em suas portas e pediram que fossem para fora. Muita gente está no convés agora. Todos estão mais ou menos calmos. Os passageiros estão falando sobre o que pode ter acontecido. Ouvindo as conversas ao seu redor, você descobre que o navio está supostamente afundando. Essa ideia lhe parece um absurdo. E mesmo se for verdade, todos os passageiros serão evacuados em botes salva-vidas de qualquer maneira. Naquela época, as pessoas não sabiam que havia apenas metade dos barcos de resgate necessários. Os passageiros tinham certeza de que todos seriam salvos. A evacuação começa. Mulheres e crianças vão primeiro. Ninguém entra em pânico ou tenta entrar no barco antes de chegar à sua vez. Todos os homens se comportam como cavalheiros e ajudam os membros da tripulação a evacuar as mulheres. Um passageiro quer entrar no barco com sua esposa. Mas não é porque tem medo de ficar no Titanic. O cara só está preocupado mesmo. Para ele, parece que é menos seguro dentro do barco do que no transatlântico gigante. E não quer deixar sua amada sozinha. Mas os tripulantes explicam a situação e o homem recua sem qualquer resistência. Eles começam a lançar foguetes no ar. Ninguém presta atenção nisso. Todos pensam que este é um procedimento padrão para quando um navio quebra. Se houvesse muitos viajantes experientes a bordo, eles teriam entendido que os sinalizadores foram disparados porque a embarcação estava em perigo. Talvez então as pessoas teriam entrado em pânico. Mas a maioria dos viajantes simplesmente não percebeu. Os botes são baixados um a um. As pessoas estão assistindo à evacuação e esperando pacientemente sua vez. Não há empurrões nem aglomeração. Ninguém grita. As ações da tripulação ajudam a manter a calma. A equipe minimiza deliberadamente a gravidade da situação para evitar o pânico. Alguém diz que os barcos estão sendo lançados simplesmente por precaução. Além disso, o pessoal afirma que um navio de resgate está em direção ao Titanic, a apenas alguns quilômetros de distância. Alguns passageiros dizem que veem as luzes dele. As pessoas que já estão sentadas nos barcos querem ficar mais perto do Titanic, pois assim se sentem mais seguras. Muitas aí simplesmente não querem acreditar que algo sério está acontecendo. Mesmo quando são informadas de que o transatlântico está afundando, se recusam a admitir. Como é possível que o inafundável possa afundar? Mas é assim que a mente humana funciona. Em situações extremas, ela se recusa a acreditar que algo ruim vai acontecer agora. Você nem quer pensar sobre isso. Uma das passageiras diz que, para ela, parece que o perigo é exagerado. E afirma que todas as pessoas retornarão ao Titanic a qualquer momento. Alguns têm medo e, mesmo assim, não querem sair do navio. Cabines aconchegantes e a embarcação mais segura do mundo estão aqui. A alternativa é o oceano gelado e pequenos barcos instáveis de resgate. Alguém se recusa a deixar o Titanic porque não consegue encontrar sua bagagem. Alguns passageiros carregam todos os seus pertences. Não querem deixá-los na embarcação que está afundando. Existem muitos imigrantes a bordo. Alguns nem entendem inglês. Os membros da tripulação não conseguem explicar a eles o que está acontecendo. Esses passageiros interpretam mal as instruções dos comissários durante a evacuação. Não conseguem entender as placas. Muitos têm certeza de que houve algum tipo de problema no compartimento do motor que será resolvido em breve e o Titanic continuará sua viagem. As pessoas só começam a perceber que é um naufrágio quando ele começa a se inclinar para frente e sua parte traseira se eleva acima da água. É quando aqueles ao seu redor começam a entrar em pânico. Alguns pulam na água, outros vão para os botes salva-vidas sem esperar na fila. Mas, em geral, não há caos e histeria. E isso apesar do fato de haver cerca de 1.500 pessoas a bordo. Cientistas afirmam que algumas delas nunca saíram de suas cabines, se recusando a deixar suas coisas para trás e não acreditando que algo sério estivesse acontecendo. Durante a evacuação, a orquestra está tocando. Isso ajuda a manter a calma. A música faz parecer que tudo vai ficar bem. Ela continua tocando no Titanic quase até o fim. Por volta das 2 horas e 5 minutos, a tripulação baixa o último barco com passageiros. 15 minutos depois, o navio afunda. Mesmo depois da tragédia, os passageiros sobreviventes não conseguem entender o que lhes aconteceu. Se lembram de entrar nos barcos e de se afastar do enorme transatlântico. E não esquecerão de vê-lo afundar. Mesmo depois de um tempo, ainda não conseguem perceber a terrível catástrofe que acabaram de vivenciar. Algum tempo depois, as pessoas começaram a escrever livros sobre esses fatídicos acontecimentos. Documentários e longas metragens foram produzidos. As notícias sobre o Titanic estavam em todos os jornais e espalhou-se por todo o mundo. Em qualquer descrição daquele dia, a tragédia parecia um desastre terrível. Mas aqueles que estavam lá admitiram que não sentiram pavor. Simplesmente não podiam acreditar no que estava ocorrendo. É um acontecimento que pode parecer mais terrível para as pessoas que ouviram falar dele do que para as que o vivenciaram. Muita gente em todo o mundo recusou-se a embarcar em grandes transatlânticos após a catástrofe, o medo do que poderia acontecer. Ao mesmo tempo, muitos remanescentes da tragédia continuaram viajando em outros navios. Houve uma mulher que sobreviveu a três naufrágios, incluindo o do Titanic, e ainda assim continuou viajando. E se as pessoas tentassem retirar o Titanic do fundo do mar? Isso aconteceu muitos anos após o acidente, então a operação de 5 milhões de dólares falhou. Tiras de nylon foram presas em uma parte grande do navio naufragado. As outras extremidades das tiras foram colocadas em motores a diesel. Para toda a operação, foi utilizado um mini-submarino. Um pedaço do Titanic, pesando 21 toneladas, estava sendo puxado quando uma das tiras se rasgou. E então, uma por uma, as outras começaram a se romper também. O enorme pedaço do navio caiu de volta no fundo do mar. Naquela altura, os participantes da operação de resgate já estavam sem comida. E como a costa mais próxima ficava bem longe, decidiram não tentar mais. Este é o Arthur John Priest. Não, ele não é famoso por ser um pintor ou por ter descoberto algum tesouro perdido. Não inventou nenhuma engenhoca, nem quebrou nenhum recorde mundial. Ele é conhecido simplesmente por ser inafundável. Provando que uma pessoa pode ter sorte e azar ao mesmo tempo, Arthur esteve presente e sobreviveu a várias tragédias em alto mar, incluindo a fatídica viagem inaugural do Titanic. O homem não viajava por puro prazer, e sim para sustentar a família, pois trabalhava como foguista. Assim, ficava horas preso nas entranhas quentes de embarcações movidas a vapor. Seu trabalho era sujo e árduo. Era dele a responsabilidade de manter as fornalhas acesas, alimentando-as com carvão para garantir que houvesse vapor suficiente para os motores funcionarem. Ele precisava tomar cuidado para não superaquecer o sistema e também para não colocar fogo no navio inteiro. As fornalhas precisavam ser vigiadas e abastecidas o tempo todo, e ele fazia isso com afinco, lutando contra o suor e a sujeira. Geralmente, trabalhava sem camisa por causa do calor e sempre estava coberto por aquela poeira preta do carvão. Quando finalmente tinha uma folga, o quarto em que ele descansava ficava ali perto, na mesma parte da embarcação. O cara devia ser bom no que fazia, pois nunca ficava sem emprego. Mas seja qual fosse a empreitada, parecia que o azar sempre o acompanhava. O primeiro incidente foi até leve. Arthur era jovem e trabalhava no RMS Astúrias. O navio de passageiros zarpou em 1907, viajando de Southampton, no Reino Unido, para Buenos Aires, na Argentina. Em algum ponto da viagem inaugural, houve uma pequena colisão. Os danos foram tão sérios que foi preciso voltar e consertar o estrago. Felizmente, não houve relatos de ferimentos graves. Arthur simplesmente foi trabalhar em outro navio. Mas o azar do Astúrias continuou. Em 1914, se tornou um navio hospital na Europa, abrigando homens e mulheres doentes e levando-os para casa, na Inglaterra. Mas em março de 1917, por volta da meia-noite, a embarcação foi atingida por algum objeto. O casco rachou e a sala dos motores se encheu de água. O capitão ordenou a todos que abandonassem o navio, o que fez com que tripulantes, pacientes e profissionais de saúde disputassem botes salva-vidas. A embarcação ainda estava em movimento, pois os controles principais, localizados dentro da inundada sala de motores, não podiam ser desligados. O capitão se recusou a sair de seu posto, enquanto as pessoas ainda tentavam escapar. Ele conseguiu virar o Astúrias rumo a Boathead, onde finalmente bateu em terra firme e não podia mais afundar. Os botes salva-vidas que restaram foram abaixados e os últimos sobreviventes conseguiram sair em segurança de lá. Após uma avaliação de danos, o Astúrias foi declarado como perda total. Pode ser injusto colocar esse desastre na conta do Arthur, já que ele nem fazia parte da equipe da embarcação naquele momento. Mas parece que muitos dos navios nos quais ele trabalhou estavam destinados a dar problema. O azar o perseguiu em seu trabalho seguinte, no RMS Olympic, um cruzeiro gigante que na verdade foi projetado e construído como parte de uma frota da qual o Titanic fazia parte. Mas junto com o tamanho veio o sacrifício. O Olympic era ótimo para se mover em uma única direção, mas muito difícil de lidar quando era preciso fazer alguma manobra. Era setembro de 1911. O Olympic estava tentando alterar seu trajeto. O Hawk, o navio menor que estava navegando por perto, não deu espaço suficiente para o maior manobrar. E os dois acabaram se chocando. Pelo fato de o Hawk ter sido projetado para lidar com fortes colisões em alto mar, sua proa reforçada rasgou o Olympic. Dois grandes cortes surgiram na lateral do cruzeiro. O eixo da hélice ficou seriamente retorcido. E o pior, começou a entrar água. Por sorte, o Olympic deu um jeito de chegar em terra firme sem afundar. E ninguém sofreu ferimentos graves. Arthur nem tinha ideia de que aquilo era apenas uma amostra do que o futuro lhe reservava. Em seguida, ele encontrou emprego em um navio novinho em folha. E melhor, uma máquina inafundável, considerada a maior embarcação que já fora construída até então. Sim, ele iria trabalhar no Titanic. E que emprego! O navio tinha 29 caldeiras, gastando 850 toneladas de carvão por dia para produzir vapor suficiente para navegar. Arthur era apenas mais um entre os 150 foguistas labutando na barriga do gigante, mantendo o fogo queimando dia e noite. Ele ganhava cerca de 30 dólares por mês. Mas no dia 14 de abril de 1912, o homem mudaria bruscamente do mundo escaldante com que estava acostumado para um frio congelante. Por volta das 11h35 da noite, a tripulação avistou um iceberg. O Titanic tentou evitar a colisão, mas o alarme tinha soado tarde demais. Cinco minutos depois houve a colisão. O iceberg rasgou o casco e os compartimentos lá de dentro, que antes eram à prova d'água, foram seriamente danificados. À medida que a gelada água do Atlântico foi entrando, o cruzeiro começou a afundar. Sinais de emergência foram emitidos, mas o navio mais próximo, o Carpathia, estava a mais de três horas de distância. Na escuridão da noite, e presos no meio do nada, a tripulação e os passageiros entraram em pânico. Quem pôde, pegou o bote e salva vidas. Outros pularam na água gelada. No total, somente 706 pessoas sobreviveram àquela noite terrível. E Arthur, no momento da colisão, estava lá embaixo na barriga do Titanic. Ele estava em seu horário de folga, descansando depois de ter trabalhado arduamente. Enquanto o gigante naufragava, suas chances de sobrevivência diminuíam cada vez mais. Ele e seus companheiros estavam no lugar mais perigoso do cruzeiro e tiveram que passar por um labirinto de corredores e passarelas, alguns até inundados, em uma corrida louca rumo ao convés. Depois, se depararam com água congelada e saltaram nela, nadando desesperadamente para tentar se salvar. O oceano estava tão gelado que Arthur até sofreu queimaduras de frio antes mesmo de encontrar um bote e salva vidas. Ele estava entre os 44 foguistas que conseguiram sobreviver à tragédia. Depois dessa experiência, a maioria de nós nunca mais pisaria em um navio de novo. Mas o cara precisava trabalhar. E seu emprego seguinte também acabou em desastre no HMS Alcântara, que naufragou em 1916. Arthur ficou seriamente ferido, mas continuou desafiando a sorte. E seu desafio seguinte pode ter lhe despertado um sentimento familiar ao trabalhar em um navio construído pela mesma empresa que estava por trás do Olympic e do Titanic. Era o Britannic, o maior dos três. E também considerado de uma categoria superior, com novos recursos de segurança depois do fim trágico do Titanic. Dispunha, por exemplo, de 48 botes salva-vidas abertos, sendo 46 deles os maiores já vistos em uma embarcação. Dois eram inclusive motorizados e equipados com aparelhos especiais de comunicação. A boa notícia é que o Britannic sobreviveu à sua primeira viagem sem qualquer incidente. Ou seja, já estava tendo um desempenho muito melhor do que o do Titanic. Porém, em 21 de novembro de 1916, foi sacudido por uma grande explosão enquanto navegava pelo canal Key, no mar Egeu. O casco foi danificado e alguns dos compartimentos começaram a se encher de água. Mas, ao contrário do Titanic, o Britannic foi projetado para emergências assim. Ele foi equipado com cinco anteparas estanques, ou seja, a prova d'água. Em tactas, elas ajudariam o navio a permanecer em segurança e a flutuar por um período muito maior. Mas havia um problema. As escotilhas ao longo dos convéses inferiores foram deixadas abertas. Então, à medida que o Britannic inclinava, a água entrava por elas, inundando tudo e apressando o naufrágio. Isso fez com que as anteparas estanques fossem inúteis. A embarcação estava naufragando mais rápido que o Titanic. 35 botes salva-vidas foram lançados com sucesso, salvando a maioria. Das 1.066 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, 1.036 sobreviveram. O sortudo Arthur estava entre elas. E mesmo depois disso, o cara não desistiu do trabalho em alto mar. Ele aceitou um emprego como foguista na Donegal, uma balsa menor de passageiros que havia sido convertida para servir como hospital. Em abril de 1917, ela foi atingida por um objeto estranho enquanto navegava em uma situação arriscada. E apesar de ter sofrido um ferimento sério na cabeça, Arthur se safou mais uma vez. O homem precisou passar por duas colisões e quatro naufrágios para finalmente decidir se aposentar. Na verdade, disse que só desistiu dessa vida porque ninguém mais queria navegar em sua companhia, o que é perfeitamente compreensível, né? Ele passaria o resto de sua vida nas terras firmes de Southampton, na Inglaterra, com a esposa Annie e os três filhos. Mas Arthur John Priest sempre seria lembrado como o foguista inafundável. Um feixe de luz elétrica fura a escuridão sobre as águas calmas do Oceano Atlântico. O Titanic segue silenciosamente abrindo o caminho através das ondas. Seus passageiros estão dormindo quando, de repente, um contorno branco monstruoso é iluminado pelo feixe de luz. O fatídico iceberg está prestes a rasgar a lateral do lendário navio. 14 de abril de 1912. Apenas dois dias antes de alguém tirar uma foto de um iceberg gigante com uma forma elíptica bastante incomum. Acontece que esse iceberg provavelmente se formou da neve que caiu há 100 mil anos. Os pesquisadores usaram modelagem computacional para descobrir sua origem. Eles usaram dados de 1912 e adicionaram algumas novas informações sobre ventos e correntes oceânicas, que concluíram que o iceberg provavelmente fazia parte de um pequeno aglomerado de geleiras no sudoeste da Groenlândia. Hoje em dia, é possível calcular as rotas de icebergs, mesmo no passado. O infame pedaço de gelo estava a caminho da Groenlândia para uma área mais ao sul de Cornualha. Se o navio tivesse partido apenas dois dias depois, o iceberg teria se afastado do ponto em que eles colidiram. No início, o peso do iceberg mais famoso do mundo era de 75 milhões de toneladas. Com o tempo, foi derretendo lentamente. E quando afundou o Titanic, seu peso era de apenas um milhão e meio de toneladas. No momento da colisão, provavelmente já estava derretendo há meses, mas ainda era enorme. Quando o Titanic afundou, o iceberg tinha 120 metros de comprimento e 30 metros de sua superfície estavam acima da água. Algumas pessoas acreditam que foi uma superlua que causou o naufrágio do Titanic. Naquela noite, houve um raro evento lunar, algo que não acontecia há 1.400 anos. Em condições normais, o iceberg não teria se deslocado tão para o sul, sem derreter e perder a maior parte de sua massa. Mas a superlua pode ter causado uma maré excepcionalmente alta, que afastou o iceberg da geleira muito mais rápido do que o habitual. Existe um tipo específico de bactéria que consome lentamente os restos do Titanic. Corrosão do sal, correntes oceânicas, temperaturas congelantes e esse micro-organismo que come ferrugem podem consumir todos os destroços. A atriz americana, Dorit Gibson, estava a bordo do Titanic. Ela sobreviveu e, quando chegou a Nova York, começou quase que imediatamente a gravar um filme chamado Save It From The Titanic. O filme foi lançado apenas um mês depois que o Titanic afundou. E no filme, ela até usou os mesmos sapatos e roupas que usava durante o desastre na vida real. O filme foi um grande sucesso naquela época, mas a única cópia conhecida foi destruída em um incêndio. 14 anos antes do Titanic afundar, foi publicada uma novela literária chamada Futilidade ou Naufragio de Titã. Ela parecia prever todo o evento. O enredo teve como centro um navio fictício chamado Titã, que afundou durante uma viagem. O Titã tinha quase o mesmo tamanho do Titanic e ambos naufragaram em abril. E também, por baterem um iceberg, tanto o navio real quanto o fictício eram descritos como inafundáveis. E ambos tinham um número legalmente exigido de botes salva-vidas, que, como se viu mais tarde, não era nem perto do suficiente. No filme, vimos algumas histórias de amor, mas elas também aconteceram na vida real no Titanic. 13 casais estavam viajando no Titanic como parte de sua lua de mel. Um dos casais era dono da loja de departamentos Macy's, em Nova York. Quando ficou claro que o Titanic estava afundando rapidamente, a mulher se recusou a entrar em um bote salva-vidas sem o marido. Mas ele não queria se juntar a ela enquanto ainda havia mulheres e crianças que ele acreditava que deveriam ir primeiro. Então sua esposa deu seu casaco para sua empregada. Ela insistiu que a empregada deveria entrar no bote salva-vidas e queria que ela ficasse agasalhada. Quanto à mulher em si, ela decidiu ficar com o marido até o fim. Algumas pessoas acreditam que a causa do acidente foi uma múmia e não um iceberg. Tudo começou por volta de mil antes de Cristo, com uma mulher misteriosa que vivia no Egito, na cidade dos ladrões. As pessoas sabiam um pouco sobre ela, mas a chamavam de sacerdotisa. Sua múmia foi colocada em um sarcófago de madeira e coberta com uma grande tampa com a imagem do seu rosto e algumas inscrições místicas. Ela permaneceu escondida até a primeira metade do século XIX, quando um grupo de moradores locais a encontrou acidentalmente e não sossegou até que ninguém sabe como, a múmia desapareceu naquele dia sem deixar vestígios. Algumas décadas depois, um grupo de amigos ricos da Inglaterra viajou para o Egito e encontrou o caixão vazio da múmia com a imagem da sacerdotisa, cujos olhos escuros pareciam estar olhando para o vazio. Eles decidiram comprá-lo, mas o comprador desapareceu na mesma noite antes mesmo de receber o caixão. Todos os membros do grupo sofreram alguns acidentes, o caixão mudou de localização algumas vezes, até que, como alguns acreditam, acabou no Titanic. Levou mais de 70 anos para que um submarino robô encontrasse as ruínas desse lendário navio. Seus restos ficam a quase 4 mil metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, dividido em duas metades. Por que o casco se separou? Ninguém sabe exatamente. Alguns acreditam que isso aconteceu por conta da água que entrou quando o navio colidiu com o iceberg. A pressão era tão poderosa que separou o navio em duas partes, começando pela estrutura inferior. Outros dizem que foi devido aos rebites do casco. Eles tinham uma alta concentração de escória ou resíduos de fundição, e isso é algo que pode fazer com que o metal se parta. O navio, de modo geral, tinha muitas falhas, começando com o design. As anteparas estanques não estavam completamente seladas no topo, permitindo que a água fluísse entre os compartimentos e, no final, afundasse a embarcação. O ferro dos rebites do navio e o aço do casco acabaram arruinados devido ao alto teor de enxofre, as temperaturas frias e as altas velocidades. O aço quebrou e os rebites saíram com bastante facilidade. Por tudo isso, o Titanic afundou 24 vezes mais rápido do que se poderia esperar. Se o navio tivesse atingido o iceberg de frente em vez de bater com o lado, teria provavelmente permanecido à tona. Por que os membros da tripulação não tinham binóculos? Certamente isso teria ajudado a identificar o iceberg a tempo e talvez até fosse possível evitar o desastre. Mas os binóculos do Titanic estavam trancados em um compartimento. Apenas um membro da tripulação tinha a chave. E ele havia sido transferido do navio logo antes de zarpar. Mais tarde, ele disse que não se lembrou de entregar a chave. Mas, mesmo sem os binóculos, o navio poderia ter tido algum tempo para mudar de rumo e evitar a colisão, se a tripulação tivesse recebido algum aviso. Mas aí é que está. Alguém os avisou. Cerca de uma hora antes do incidente, um navio que estava relativamente perto do Titanic, o SS Californian, enviou uma mensagem para informá-los de que havia parado por ter avistado um campo de gelo denso. Mas o aviso nunca chegou ao capitão do Titanic. Alguns especialistas dizem que foi porque o operador de rádio não achou tão urgente. Mais tarde, o SS Californian disse que não recebeu uma ligação de ajuda do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Alguns dizem que a tripulação do Titanic não conseguiu detectar o iceberg a tempo devido a uma ilusão de ótica. As condições atmosféricas naquela noite poderiam ter causado uma super-refração, o que poderia ter camuflado o iceberg. Afinal, ninguém realmente viu o iceberg até que estivesse perto demais do navio e sem tempo suficiente para mudar de direção e evitar o acidente. Nem sequer se passou um minuto inteiro entre o momento em que vira um iceberg e a colisão. Apenas 37 segundos. E o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para desaparecer sob as ondas do oceano. Ninguém imaginava que o inafundável Titanic colidiria com um iceberg. Exceto por um homem, William Thomas Stead. Bom, não diretamente, é claro. Não é como se ele tivesse pulado da cama um dia, imaginando o naufrágio do Titanic. Em vez disso, ele escreveu um conto empoderador chamado Como o navio a vapor naufragou no meio do Atlântico por um sobrevivente, em 3 de março de 1886, 26 anos antes de o Titanic afundar. Ok, vamos fazer uma rápida recapitulação. O Titanic estava viajando de Southampton para Nova York em abril de 1912, no Atlântico Norte. O navio atingiu um iceberg e, menos de 3 horas depois, estava completamente debaixo d'água. Das 2.208 pessoas a bordo, apenas 706 sobreviveram, devido ao número limitado de botes salva-vidas e a água gelada. Outro navio de passageiros, o Carpaccia, atendeu o pedido de socorro, pegou os sobreviventes e os levou em segurança para Nova York. O conto que William Stead escreveu era sobre Thomas, um marinheiro britânico que entrou em um navio de passageiros com destino aos Estados Unidos. Em determinado momento, o protagonista percebeu que não havia botes salva-vidas suficientes para todos a bordo do navio, caso algo acontecesse. Alguns dias depois, uma forte neblina cobriu tudo. A sorte não estava do lado da embarcação e ela colidiu com um navio sem rumo, assim como o Titanic atingiu o iceberg. Apenas 200 das 916 pessoas chegaram em segurança aos Estados Unidos. O personagem principal conseguiu sobreviver pulando na água e subindo em um dos botes salva-vidas. Você poderia imaginar que a história iria fazer com que todos na indústria adicionassem botes salva-vidas extras em navios. Mas, infelizmente, esse conto recebeu muito pouca atenção quando foi publicado. Ainda mais tragicamente, William Thomas Stead estava no Titanic quando ele afundou, e ele não sobreviveu. Os sobreviventes que conheciam Stead mencionaram que ele estava sempre alegre e adorava conversar durante as refeições. Ele elogiou o design do navio e o quão resistente ele era. Testemunhas também falaram sobre como ele fora proativo quando o navio estava afundando, dando o seu colete salva-vidas para outra pessoa. Ele era jornalista de profissão e estava a caminho de Nova York para uma cerimônia. Uma de suas contribuições mais importantes para o jornalismo moderno foi o uso de ilustrações em artigos de jornal. Ele também introduziu entrevistas em jornais, e elas ainda são usadas hoje, assim como as ilustrações. Mas esta história não foi o único trabalho publicado que previu o desastre. Morgan Robertson foi um autor e ex-capitão de navio que escreveu contos e romances. Seu livro mais notável é O Naufrágio do Titã, também é conhecido como Futilidade. O livro foi escrito em 1898, 14 anos antes do Titanic. Era uma história fictícia sobre Titã, um transatlântico semelhante ao Titanic, que estava cruzando o Atlântico Norte. Também é uma coincidência que Titã era tão rápido quanto o Titanic, e compartilhava muitas outras semelhanças, como o tamanho ou o design. O livro o descreve como o inafundável, e o maior navio a navegar pelo oceano na época. O mesmo que se dizia sobre o Titanic. Outra semelhança estranha foi o número limitado de botes salva-vidas. A história aconteceu em abril, e foi em abril que o Titanic partiu em sua jornada e atingiu um iceberg. A história do Titã também mencionou que quase ninguém sobreviveu ao acidente horrível. Ao contrário da história de Stead, o protagonista de Robertson teve um caminho diferente. O naufrágio do Titã acontece em algum lugar no meio do livro. Então, após o acidente, o personagem principal continuou com a sua vida. O livro foi trazido de volta aos holofotes após o desastre do Titanic. Como alguém poderia descrever os eventos que ocorreriam quase uma década depois com tanta precisão? Muitos começaram a acreditar que Robertson fosse capaz de ver o futuro. Mas a realidade era que Robertson sabia como um navio funcionava. Foi fácil para ele escrever o âmago das coisas sem fazer pesquisas. Realisticamente, uma das maiores ameaças para os navios naquela época era atingir um iceberg ou colidir com outros navios. A história seguinte soa um pouco misteriosa. Certa vez, Alex Mackenzie ouviu uma voz que o avisou para não embarcar no Titanic. Mas quando ele se virou, não tinha ninguém. Enquanto ele continuava andando, a voz falou novamente. Mas desta vez foi mais alto e claro. Ele levou o aviso a sério e decidiu cancelar a viagem e voltar para Glasgow, na Escócia, sua cidade natal. Seus avós não ficaram muito felizes em encontrá-lo em casa em vez de estar no Titanic. Afinal, a passagem era muito cara. Essa decepção logo desapareceu quando souberam que o navio havia atingido um iceberg. John Cofie era membro da tripulação do Titanic, mas decidiu abandonar a viagem quando o navio parou em sua cidade natal em Queenstown, na Irlanda. Sua voz interior lhe disse para sair do navio, e assim o fez. Ele tinha apenas 23 anos na época. E para alguém da sua idade, poderia ter sido um grande impulso na carreira e uma oportunidade de crescimento. Apesar da terrível tragédia, ele assinou o contrato para trabalhar com o RMS Mauritânia poucos meses após o naufrágio do Titanic. Isso que eu chamo de comprometimento. Algumas informações adicionais foram reveladas sobre o que pode ter contribuído para o naufrágio do Titanic. Os construtores insistiam que o navio era inafundável. Mas muitas pessoas mais tarde teorizaram que as chapas de aço do navio eram muito frágeis para a água gelada do Atlântico. Isso pode ter ocasionado que os rebites estourassem, permitindo que a água do oceano se infiltrasse para dentro. Outra teoria é que pode ter havido um incêndio no casco do Titanic que estava acontecendo por três semanas antes da viagem. O fogo amoleceu o aço, permitindo que o iceberg o cortasse como uma faca quente cortando manteiga. Algumas fotos de antes do navio partir em sua viagem mostram marcas pretas no casco que podem ter sido causadas pelo fogo. De qualquer forma, o iceberg teria causado danos significativos, independentemente de um incêndio anterior ou não. Algumas pessoas também culpam aqueles que projetaram o Titanic. O navio foi construído com grandes juntas na parte inferior, que provavelmente quebraram facilmente durante a colisão. Claro, são todas teorias, mas sabemos de fato que o iceberg foi o personagem principal deste drama, e que as obras de Stead e Robertson deveriam ter sido levadas a sério. De qualquer forma, esta deve ser uma lição para o futuro, ajudando a prevenir acidentes trágicos semelhantes. Por sinal, transatlânticos e navio de passageiros não existiriam se não fosse por Thomas Newcomen. Em 1712, ele inventou uma máquina a vapor que era tão forte que era capaz de produzir energia suficiente para alimentar um navio. E um século depois, em 1819, o primeiro navio a vapor atravessou o Oceano Atlântico para Liverpool, no Reino Unido. Ele levou apenas 29 dias para atravessar o oceano. A indústria de navios de passageiros cresceu no início do século XX, facilitando que as pessoas se mudassem para a América ou saíssem de férias. Com o passar das décadas, o uso de aeronaves roubou os holofotes dos navios de passageiros, já que os aviões eram mais rápidos e eficientes. Hoje em dia, é bastante raro que um navio de passageiros colhida com alguma coisa em águas abertas. As tecnologias modernas podem detectar qualquer coisa que possa representar uma ameaça, e até mesmo prever um clima tempestoso. Atualmente, os navios de cruzeiros são gigantes em comparação com os da era do Titanic. Os navios modernos podem transportar quase o dobro do número de passageiros e ter comodidades com as quais as pessoas naquela época só podiam sonhar. Atualmente, a maioria dos navios de cruzeiro oferecem opções de vários restaurantes, várias piscinas e salas de jogos para fazer uma pausa. Se você estiver a fim de se divertir, pode assistir a apresentações ao vivo. Não se esqueça do heliporto. Por que não? Não se preocupe se você começar a se sentir mal. Os médicos a bordo estão sempre prontos para ajudar qualquer passageiro necessitado. E esses navios só vão ficar maiores. Colocar o Titanic em um navio de cruzeiro moderno lado a lado é como comparar um Kord com um Doberman. Naquela época, o Titanic era o maior e mais avançado navio com o qual alguém poderia sonhar. Então, quem sabe o que o futuro dos navios de cruzeiro pode trazer? Podemos até ter cidades inteiras flutuando por aí. Hum, acho que seria um barco gigante. Uma vez ele foi um famoso gigante, o maior navio daquela época. Agora não passa de duas grandes partes abandonadas no fundo do oceano vivendo a cerca de 600 metros uma da outra, rasgadas pela colisão catastrófica e pelo tempo. A apopa do Titanic ficou completamente arruinada depois de atingir o fundo do oceano. Mas ainda se pode reconhecer a proa, já que muitos ambientes internos foram preservados. Há um tipo específico de bactéria encontrado nos rusticles do navio. Um rusticle é essa formação acastanhada de ferrugem, que ocorre nas profundezas da água quando o ferro forjado do navio é feito de materiais oxidantes. Isso significa que as bactérias comem o ferro do casco do Titanic peça por peça. E parece que elas podem terminar seu lanche até 2030, bem mais cedo do que quando alguém esperaria que o naufrágio desaparecesse para sempre. Você pode pensar que provavelmente seria mais fácil tirar os destroços da água para preservá-los, mas se alguém tentasse fazer isso, as peças desmoronariam. O Titanic está debaixo d'água há mais de 110 anos, e agora está tão enferrujado que ninguém seria capaz de reconstruir algumas partes dele, mesmo que conseguíssemos tirar o navio das profundezas do oceano. O que você acha? Será que alguma das cerca de 700 pessoas que sobreviveram ao naufrágio do Titanic pôde ouvi-lo bater no fundo do oceano? Afinal, o maior navio que já havia sido feito até então desapareceu diante de seus olhos. Mas o som muito provavelmente não teria viajado da água para o ar. Não podemos ouvir esse movimento brusco na água porque nossos corpos não são projetados para ouvir em tais ambientes. E embora os passageiros estivessem perto do local onde ele afundou, o Titanic percorreu uma longa distância até chegar ao fundo do oceano, 3.800 metros. No fundo do mar há muitos deslizamentos e terremotos que não podemos ouvir, e eles fazem muito mais barulho do que um único navio batendo no fundo do oceano. A maioria das vibrações e dos sons deve ter se espalhado por uma grande área. Além disso, a explosão da água que muitos acreditam ter atingido o Titanic depois de ele ter tocado o fundo do oceano teria empurrado para trás a maioria das vibrações acústicas potenciais. E não é difícil produzir ruídos tão altos no fundo do oceano. Muitos sobreviventes disseram ter ouvido ruídos aterrorizantes enquanto o Titanic estava se partindo em dois. Mas nenhum mencionou ter ouvido nada depois que o navio desapareceu abaixo da superfície da água. Alguns sobreviventes compartilharam sua visão sobre o caos formado quando os passageiros, principalmente mulheres e crianças, estavam entrando nos barcos salva-vidas. Não havia barcos suficientes, e ainda assim alguns deles nem sequer estavam em sua capacidade máxima. Ninguém sabia como reagir adequadamente numa situação dessas. O treinamento com os botes salva-vidas tinha sido programado para amanhã antes de o Titanic atingir o iceberg, mas por alguma razão foi cancelado. Um transatlântico gigante que todos acreditam ser inafundável faz uma viagem pelo oceano. Em seu caminho, ele atinge um iceberg e afunda. Sim, todos nós sabemos como é a história. Mas o que é assustador é que é também o enredo de Um Naufrágio do Titã, um romance publicado em 1898, 14 anos antes de o Titanic ter ido para o fundo do oceano, ou mesmo de ter sido construído. No romance, o Titã, que nome assustadoramente preciso, né? Não tinha coletes salva-vidas e botes suficientes para todos os passageiros a bordo. Era também o maior navio da época, quase idêntico em tamanho ao Titanic. Tanto o Titanic quanto o Titã afundaram em abril. Dorothy Gibson era uma atriz americana de cinema mudo e também era uma das passageiras do Titanic. Ela sobreviveu à catástrofe. Logo após ir para Nova York, ela começou a filmar Saved from the Titanic, salva do Titanic em português. O filme foi lançado apenas um mês após o Naufrágio. Dorothy estava até usando os mesmos sapatos e roupas que vestia quando estava a bordo do navio. O filme foi um sucesso, mas acabou destruído em um incêndio. Portanto, só existe na nossa imaginação, assim como Jack Dawson. O Titanic não estava sozinho nas ondas inquietas do oceano frio perto do iceberg que o atingiu. O SS Californian estava relativamente próximo, mas o rádio deles foi desligado naquela noite. Em certo momento, os membros da tripulação notaram luzes misteriosas no céu. E imediatamente foram acordar o capitão, mas ele não emitiu nenhuma ordem. Alguns acreditavam que eram apenas fogos de artifício. Eles nunca perceberam que na verdade era um pedido de ajuda. Os fogos foram enviados para o céu esperando que alguém notasse. Quando o SS Californian recebeu as mensagens de SOS, já era tarde demais. Alguns dizem que a lua cheia pode ter sido a razão pela qual o iceberg cruzou com o gigantesco navio. Uma lua cheia pode ter causado marés incrivelmente fortes que eventualmente enviaram vários icebergs para o sul, exatamente quando o Titanic estava cruzando aquela área. Você se atreveria a provar queijo do Titanic? O naufrágio está sob a superfície do oceano há mais de 100 anos. Levou mais de 70 anos para encontrá-lo. E a maior parte da comida que havia caído junto com o navio estava, é claro, estragada. Mas é possível que ainda reste um pouco de comida. Alguns alimentos são menos perecíveis, como o queijo, por exemplo. Os micróbios que transformam o leite em queijo criam condições especiais para proteger esse produto contra a deterioração. Diversas coisas sobreviveram ao Titanic. Uma carta manuscrita, na qual uma mãe e uma filha escreveram para a avó sobre a incrível jornada em que elas estavam juntas. A carta já existe há mais de 100 anos e foi vendida em um leilão. Foi encontrado um par de luvas de algodão branco no naufrágio. Os músicos do Titanic tocaram até o último momento. Partituras e um velho violino foram encontrados entre os destroços. O sino de um dos tripulantes tocou três vezes para avisar que havia um iceberg muito próximo no caminho. Um relógio de bolso parou a 1h45 da manhã, hora em que o navio afundou no oceano. Talvez uma pessoa pudesse ter mudado o que aconteceu no Titanic. David Blair foi um homem de muita sorte. Era ele que deveria estar no posto de segundo oficial do Titanic. Mas Blair foi dispensado no último momento, o que acabou salvando sua vida. Foi incrível para ele, mas algo minou sua alegria. E se ele fosse a única pessoa que poderia ter feito algo para salvar o navio e os passageiros? Antigamente, os navios não tinham tecnologia avançada e inteligente como hoje. Eles não podiam ver uma ameaça no horizonte. Os binóculos eram úteis, mas os tripulantes do Titanic não tinham acesso à sala onde esses acessórios eram mantidos. David Blair era o homem responsável pelas chaves. Ele deixou o navio com pressa e esqueceu de entregar as chaves que estavam em seu bolso. Talvez se os membros da tripulação tivessem tido acesso aos binóculos, teriam visto o iceberg e tido tempo suficiente para mudar de rumo. É possível que o iceberg gigante que enviou o Titanic para o fundo do oceano fosse feito de neve que havia caído no sudoeste da Groenlândia. Os cientistas até utilizaram um modelo de computador para calcular os caminhos do iceberg, levando em consideração as correntes oceânicas e as leituras meteorológicas. É possível que o iceberg tivesse 520 metros de comprimento, com um peso de cerca de 75 toneladas. No momento em que colidiu com o Titanic, já havia diminuído para apenas 1,5 toneladas. Violet Constance Jessop era, como muitos a chamavam, a mise inafundável. Ela tinha apenas 24 anos quando se juntou à tripulação do Titanic. Na trágica noite em que o navio bateu no iceberg, ela estava deitada na cama. Assim que soube que algo estava acontecendo, se vestiu e foi rapidamente para o convés. Violet ajudou os passageiros a entrar nos barcos salva-vidas. Quatro anos mais tarde, ela estava no Britânico, o navio irmão do Titanic. Mais uma vez, o navio começou a afundar. Não só ela sobreviveu a outro acidente, como também foi mais uma vez quem ajudou outras pessoas a escapar do navio, antes que ele desaparecesse nas águas profundas. É dia 10 de abril de 1912, um dia ensolarado de primavera. Você é um dos passageiros de primeira classe a bordo do Titanic, no momento em que o navio está prestes a partir de Southampton. Imagine a emoção de todos, o ar fresco da primavera, os sons do mar. Você está passeando pelo deck mais alto do Titanic, quando vê vários botes salva-vidas. Ao começar a contar os barcos, lembra-se da capacidade do navio. Um pouco mais de 3 mil pessoas. Espere, mas há botes salva-vidas suficientes para todos a bordo? Vamos analisar os números. O Titanic poderia transportar um total necessário de 64 botes salva-vidas, número que facilmente teria ajudado a salvar todos os passageiros a bordo. O projetista-chefe Alexander Carlyle planejava equipar o navio com 48 botes salva-vidas, mas o Titanic acabou ficando com apenas 20. O fato de esse número de botes não ser suficiente para todos os passageiros não era algo ilegal na época. Isso ocorreu porque o número de botes salva-vidas necessários era calculado com base na tonelagem de um navio, não na capacidade de passageiros dele. Falando no Titanic, esse número de botes foi escolhido por razões estéticas, para fazer com que os convezes parecessem menos lotados para os passageiros da elite e de classe alta do navio. Depois que a decisão final sobre os botes salva-vidas foi tomada, Carlyle deixou o emprego. Os passeios dos passageiros nos convezes do Titanic eram agradáveis aos olhos, mas, no final, valeram a pena? Em 2012, um século após o naufrágio, novos documentos relacionados à escandalosa falta de botes salva-vidas foram descobertos. Parece que um inspetor de segurança chamado Maurice Clark propôs a adição de pelo menos mais 10 botes salva-vidas cinco horas antes da partida do navio. Mas, como os donos do navio claramente queriam sair na hora, seu pedido foi ignorado. Ele também foi avisado de que, caso não mantivesse isso em segredo, seria demitido. Pensando bem, se os proprietários tivessem seguido o conselho dele, estima-se que mais de 700 pessoas poderiam ter sobrevivido naquela noite. Os 20 botes salva-vidas que você contou, aqueles que realmente chegaram a bordo, poderiam transportar apenas um terço dos passageiros, mesmo com capacidade total. Mas, tragicamente, alguns deles foram lançados ao mar com apenas 12 pessoas, quando poderiam facilmente salvar até 65 pessoas cada. Para piorar o desastre, os membros da tripulação do Titanic não foram devidamente treinados no uso do equipamento de lançamento do bote salva-vidas. É por isso que os botes foram lançados lentamente, de forma inadequada e, às vezes, sem a devida supervisão. Dos 20 botes salva-vidas, apenas 18 foram colocados à tona corretamente. Além disso, os passageiros não foram informados sobre as medidas de segurança. Um treinamento para os botes salva-vidas deveria ter ocorrido no dia 14 de abril, mas o capitão acabou cancelando o evento. Um dos muitos mitos que cercam o Titanic e seu fim catastrófico também está relacionado à falta do número necessário de botes salva-vidas. Não havia nenhuma lei marítima, na época, que dissesse que mulheres e crianças deveriam entrar primeiro nos botes salva-vidas. Mas era um costume universalmente aceito em situações como o naufrágio. Pouco depois de o Titanic ter afundado nas águas geladas do Atlântico, rumores começaram a se espalhar. Diziam que alguns homens desesperados recorreram a se vestir de mulher naqueles momentos finais antes da meia-noite de 14 de abril de 1912. Eles queriam um lugar nos botes para ter a chance de salvar suas vidas. Ao mesmo tempo, há pouca ou nenhuma evidência de que passageiros do sexo masculino do Titanic tenham realmente feito isso. De qualquer forma, o que aconteceu com aqueles 20 botes salva-vidas que estavam a bordo do Titanic depois que o navio atingiu o iceberg. O que sabemos é que todos esses barcos foram lançados entre meia-noite e quarenta e duas e quinze, com um total de setecentas e dezoito pessoas a bordo. No momento em que foram resgatados pelo navio RMS Carpeitia por volta das quatro horas do mesmo dia, apenas setecentas e cinco pessoas ainda estavam vivas. A tripulação do RMS Carpeitia levou mais de quatro horas e trinta minutos para resgatar todos os passageiros e treze dos botes salva-vidas. Eram tantos quantos o navio de resgate era autorizado a transportar. O resto dos botes salva-vidas, agora vazios, foi deixado no mar à deriva. Os recuperados foram posteriormente devolvidos à White Star Line, a companhia de navegação britânica que operava o Titanic. Estranhamente, depois de serem devolvidos, eles parecem ter desaparecido dos registros oficiais. A última imagem, feita dos treze botes salva-vidas sobreviventes, foi deles sendo carregados no porto de Nova York. Infelizmente, e ironicamente, era onde o Titanic deveria estar no dia dezoito de abril de mil novecentos e doze. Os botes salva-vidas tiveram então retiradas suas placas de identificação do Titanic ou quaisquer outras marcas que pudessem ligá-los ao navio. Algumas fontes afirmam que os barcos acabaram sendo destruídos. Mas isso foi realmente a verdade? O destino de um botes salva-vidas em particular tem sido fonte de muito debate. O barco dobrável A, o último a deixar o navio, foi recuperado pela RMS Oceanic, um mês após o acidente. Naquela época, ele estava a incríveis 322 quilômetros de distância do local onde o Titanic afundou. Além disso, no barco havia uma aliança de casamento gravada com as palavras Edward to Gerda, um triste presságio para um casal que se perdeu no mar depois de conseguir escapar do naufrágio do Titanic. Mais tarde, identificado como Edward e Gerda Lindell, o casal estava viajando da Suécia para os Estados Unidos de mudança. Alguns relatos afirmam que o Sr. Lindell, de fato, conseguiu chegar ao barco dobrável A, mas sua esposa não teve a mesma sorte. Nenhum dos dois foi visto novamente. E a aliança de casamento acabou sendo enviada para o pai de Gerda. A recuperação do barco dobrável A foi registrada por fotografias tiradas pela tripulação a bordo do RMS Oceanic e por um relato detalhado e manuscrito de um passageiro. Eles alegaram que o bote salva-vidas parecia mais um pedaço de madeira carregado pelas ondas do que um barco de verdade. O primeiro bote salva-vidas a deixar o Titanic foi o bote salva-vidas número 7. Ele foi apelidado de o bote salva-vidas milionário. Há rumores de que os 12 passageiros a bordo podem ter subornado a tripulação para remar em segurança em vez de permitir que outros saltassem para dentro. Em 2015, alguns dos itens recuperados desse bote salva-vidas, incluindo o menu de almoço, um bilhete e uma carta de um dos passageiros, foram leiloados por até 70 mil dólares por um leiloeiro de Nova York. Logo após a catástrofe do Titanic, tornou-se obrigatório que todos os navios fossem equipados com botes salva-vidas suficientes para transportar todos os passageiros e tripulantes. É mais provável que os botes salva-vidas do Titanic, sendo equipamentos relativamente novos na época, tenham sido reformados para ser usados em outros navios, como o RMS Olympic, que era o irmão mais velho do Titanic. Alguns deles podem ter sido vendidos para coleções particulares ou até mesmo deixados para apodrecer. Afinal, eram vistos como peças de azar e a maioria das pessoas não estava disposta a usá-los de novo em outros navios. Infelizmente, todas as informações sobre seu paradeiro são difíceis de confirmar agora. Nenhuma declaração oficial dos proprietários dos botes salva-vidas foi dada após o resgate. Mas embora nada pareça ter sobrado dos botes originais, algumas réplicas em tamanho real existem em exposições em museus em Falmouth, Inglaterra e Belfast, na Irlanda do Norte. Um dos poucos botes salva-vidas da White Star Line não pertencia de fato ao Titanic, mas ele tinha uma conexão impressionante com o navio amaldiçoado. Esse barco é o bote salva-vidas 6, restaurado do RMS Oceanic, que ajudou a recuperar o bote salva-vidas dobrável C do Titanic. Dizia-se que ele era de propriedade de um colecionador particular, mas assim como acontece em relação aos botes salva-vidas do Titanic, não sabemos nada sobre sua localização hoje. Quanto às placas de identificação e outras marcas dos botes salva-vidas, a White Star Line parece tê-las guardado. Alguns desses itens foram posteriormente leiloados e vendidos para colecionadores interessados. Até Rick Springfield supostamente comprou uma das placas de identificação. Uma placa de identificação em particular já estava faltando quando os funcionários da White Star Line chegaram aos botes salva-vidas. Era do bote salva-vidas número 8, que havia sido levado por um marinheiro chamado Thomas Jones. Mais tarde, ele presenteou outro sobrevivente do Titanic, a Condessa de Rhodes, com uma carta, reconhecendo o vínculo que eles formaram na noite do naufrágio. Você pode encontrar outros itens semelhantes em exibição em diferentes museus, como no Larn Museum and Art Center, na Irlanda do Norte, ou no Worcester City Art Gallery and Larn Museum. Alguns especialistas afirmam que mesmo que houvesse mais botes salva-vidas a bordo do Titanic, simplesmente poderia não ter dado tempo suficiente de lançar todos eles, de tão grave que foi o impacto. Muitos pesquisadores dizem que tudo aconteceu tão rapidamente depois que o navio atingiu o iceberg, que é surpreendente que tantos passageiros tenham conseguido sobreviver. A noite estava escura e assustadora. Algumas centenas de pessoas estavam sentadas nos botes salva-vidas, sem saber o que aconteceria depois ou como seriam suas vidas a partir daquele momento. Tudo o que sabiam era que o gigante transatlântico em que estavam navegando desaparecera apenas algumas horas antes, bem diante de seus olhos. Eles estavam sozinhos, esperando por ajuda. Tem alguém vindo mesmo? Eles não tinham ideia se o restante dos navios que viajava relativamente perto ouviu o pedido de ajuda deles. Não havia mais nada a fazer, a não ser esperar. O Titanic, um iceberg e a noite de 14 de abril de 1912. Esta é uma das histórias mais famosas dos tempos modernos que todos falam até agora, mais de 100 anos depois. Os 16 botes salva-vidas a bordo só podiam acomodar pouco mais de 50% do número total de passageiros que estavam a bordo. E muitos deles ainda estavam com metade da capacidade. Em um deles, havia uma menininha de dois meses, Milvina Jim, a passageira mais jovem a bordo do gigante navio. Seus pais decidiram deixar a Inglaterra, pois queriam construir uma vida melhor nos Estados Unidos. Seu pai tinha familiares no estado do Kensa e esperava que pudessem começar seu próprio negócio lá. A família Jim não escolheu estar a bordo deste lendário transatlântico gigantesco, mas por causa de uma greve dos carvoeiros, eles foram transferidos para lá e então embarcaram em Southampton como passageiros da terceira classe. O pai da Milvina sentiu quando o navio atingiu o iceberg naquela noite fria e aparentemente tranquila. Ele imediatamente subiu para investigar. Quando viu que as pessoas estavam em pânico e que os membros da tripulação estavam alertando sobre o perigo real da situação, ele correu para a cabine para encontrar sua esposa. Disse a ela para vestir as crianças e subir rapidamente para o deck. Os membros da tripulação deram ordem para preparar os botes salva-vidas e começar a transferir às mulheres e crianças primeiro. Era a chance para pelo menos alguns membros da família ficarem em insegurança. Milvina, sua mãe e seu irmão entraram no bote salva-vidas 10. Eles estavam entre os primeiros a sair do transatlântico dentre os 706 tripulantes e passageiros que conseguiram escapar do naufrágio. Mais tarde, o transatlântico chamado Carpátia ouviu o pedido de socorro, veio buscar os passageiros e os levou para Nova York. O pai dela, infelizmente, ficou para trás e não conseguiu se salvar. Milvina cresceu em Ashurst, na Inglaterra, não muito longe de onde o navio partiu. Ela passou a vida trabalhando como secretária e assistente em pequenas empresas em Southampton e nunca se casou. Milvina costumava dizer que nunca falava sobre o assunto Titanic, pois não se lembrava de nada mesmo e que não queria que as pessoas pensassem que ela estava querendo chamar atenção. Mas, em 1985, uma equipe franco-americana se reuniu e localizou os destroços do Titanic. Eles estavam a cerca de 600 quilômetros a leste de Mistaken Point, Terra Nova, a mais de 3 quilômetros de profundidade. Foi quando se confirmou que o navio se dividiu em dois. Durante décadas, as pessoas acreditaram que o navio tivesse afundado inteiro. Pensavam que o único dano significativo fosse o dano que o casco sofreu com impacto contra o iceberg. Na realidade, ele se partiu ao meio entre o terceiro e o quarto funil. Isso aconteceu pouco antes de o navio desaparecer sob a superfície da água e o evento todo, desde o momento em que bateram no iceberg, durou cerca de 2 horas e 40 minutos. As pessoas nunca deram muita atenção ao Titanic, até que esta equipe de pesquisadores encontrou os destroços. No último ano de sua vida, Milvina vendeu alguns bens de sua família em leilões para pagar sua estadia em um lar de idosos. Os itens que ela vendeu também incluíam uma mala cheia de roupas que sua família recebeu quando chegaram aos Estados Unidos e cartas de indenização que sua mãe recebeu do Titanic Relief Fund, um tipo de fundo de socorro do Titanic. As cartas de indenização descreviam a ajuda financeira dada aos passageiros que sobreviveram à perda de seus entes queridos. Ela viveu até os 97 anos, quando teve uma pneumonia. Ela era a mais jovem das 705 pessoas que sobreviveram à tragédia. O Titanic era o maior navio do mundo. Por ser tão grande, alguns pensavam que a embarcação deveria ter quatro chaminés de exaustão. Mas Thomas Andrews, o homem que projetou o navio, acreditava que apenas três eram necessárias. Então o Titanic basicamente tinha uma chaminé puramente decorativa. 2.200 pessoas estavam a bordo quando o navio afundou. Havia 908 tripulantes e o número máximo de passageiros a bordo, que era de 3.500. Como você provavelmente viu no filme, havia diferentes classes de passageiros. A riqueza geral estimada dos que estavam na primeira classe era de cerca de 500 milhões de dólares. E os pesquisadores estimaram que 6 milhões de dólares em coisas foram para o fundo do oceano junto com o navio. Na primeira classe, esse transatlântico era um lugar de luxo. Tinha quatro restaurantes, duas bibliotecas, duas barbearias, salas de leitura e uma câmara fotográfica escura a bordo. Havia também uma piscina aquecida, mas apenas os passageiros de primeira classe podiam usá-la, ao preço de um chelim por vez. O navio também tinha banhos turcos e banhos elétricos, e os passageiros podiam usar cada um por quatro chelins por vez. O custo para construir este enorme gigante foi de 7,5 milhões de dólares, mas isso foi em 1912. Nos dias de hoje, seriam cerca de 200 milhões de dólares. As passagens de primeira classe custavam 2.560 dólares na época, o que equivale hoje a 61 mil dólares. O que tinha nessas cabines caras? Uma sala de estar, dois quartos, dois roupeiros e um banheiro. Hum, você pagaria tanto por esses luxos? As equipes de pesquisadores ainda não exploraram muitas áreas do Titanic. Ainda é muito, muito difícil acessá-las com veículos subaquáticos. Havia um treinamento de salva-vidas programado para o mesmo dia em que o Titanic afundou, mas ele foi cancelado por algum motivo. A tripulação havia feito apenas um treinamento de salva-vidas, e isso foi quando o navio ainda estava ancorado. Mas mesmo que os membros da tripulação tivessem sido devidamente treinados e cada bote salva-vidas estivesse cheio, a capacidade ainda não era suficiente para salvar todos os passageiros. O Titanic era o maior objeto móvel do mundo naquela época. No dia 31 de maio de 1911, seu imenso casco desceu a rampa e chegou ao Rio Lagan, em Belfast. Mais de 100 mil pessoas estavam lá para ver o lançamento, que durou pouco mais de um minuto e aconteceu sem problemas. As pessoas que estavam no comando do navio imediatamente rebocaram o casco para uma adoca gigantesca. Milhares de trabalhadores passaram a maior parte do ano seguinte trabalhando duro, construindo os decks e todos aqueles interiores luxuosos que deram ao Titanic seu visual elegante. Eles também estavam instalando as 29 caldeiras gigantes que alimentariam os dois principais motores a vapor do navio. Tudo isso para obter o título de inafundável. O navio tinha mais do que apenas um defeito fatal. Você pode ter ouvido falar de uma de suas falhas de projeto. As divisórias herméticas não foram completamente seladas no topo. Isso permitiu que a água fluísse de um compartimento para outro, o que acabou afundando o transatlântico. E o Titanic tinha mais defeitos. Alto teor de enxofre, temperaturas frias e altas velocidades afetaram bastante o aço do casco do navio e o ferro de seus rebites. O aço aqui despedaçou, enquanto os rebites saiam com relativa facilidade. Esta foi a razão pela qual o Titanic afundou 24 vezes mais rapidamente do que esperávamos. Existem muitas teorias sobre o que realmente levou ao naufrágio do gigante. E dizem que uma lua cheia de alguns meses antes pode ser uma das razões. Ela pode ter criado marés muito fortes que enviaram uma porção de icebergs para o sul. Isso tudo coincidindo com a viagem inaugural do Titanic. Pesquisas dizem que uma ilusão de ótica impediu o navio de obter ajuda. O famoso historiador britânico Tim Maltin deduziu que a atmosfera na noite do naufrágio criou condições específicas que tornaram muito difícil para os membros da tripulação localizarem os icebergs. Eles causaram parcialmente algo chamado superrefração. Essa extraordinária curvatura da luz causa miragem, e vários navios na área registraram isso. Isso não apenas impediu que a tripulação visse o iceberg problemático a tempo, mas também impediu que um dos navios que poderia ter oferecido ajuda identificasse o chamado e se comunicasse com a tripulação do Titanic. Além disso, alguns dizem que o navio estava viajando muito rápido. Desde o início, culparam o capitão por conduzir um navio tão grande a em torno de 22 nós, com uma velocidade alta demais pelas águas frias e imprevisíveis do Atlântico Norte, que estava cheia de icebergs escondidos. O mês de abril de 1912 ficou marcado por uma das tragédias mais terríveis da história do mundo. A embarcação mais inafundável, o auge da engenharia da época, o enorme Titanic, afundou. Naquela noite escura e sem lua, o navio teve muitas chances de salvar seus passageiros. Havia outro navio a apenas alguns quilômetros de distância, e ele poderia ter salvado o Titanic, mas isso não aconteceu. Não era um navio fantasma, e não é uma lenda ou uma teoria, é uma realidade documentada. Há registros e depoimentos de testemunhas que confirmam isso. Mas por que esse navio não ajudou? Vamos descobrir o que aconteceu naquela noite, analisando esses eventos por três pontos de vista diferentes. Vamos começar com a versão do Titanic. 11h30 da noite, a lua se escondia atrás de nuvens escuras. A visibilidade era ruim. Tudo estava calmo no Titanic. Sob a orientação do capitão, o operador de comunicações mantinha contato com o continente por meio do rádio. Nesse momento, um estranho invadiu a frequência, interrompendo a comunicação do operador. Não ficou claro o que esse homem estranho queria e do que ele estava falando. O operador não tentou descobrir. Ele gritava com esse cara, exigindo que se desconectasse. A conexão foi interrompida. Às 11h40 da noite, o Titanic colidiu com um iceberg. O gelo quebrou o casco. A água começou a inundar os converses inferiores. Ninguém estava em pânico ainda. 20 minutos depois, à meia-noite, a tripulação do navio enviou um sinal de socorro por meio de radiofrequência. Poucas pessoas entendiam a real gravidade da situação. Após 20 minutos, à meia-noite 20, começaram a baixar os botes salva-vidas com os passageiros. À meia-noite 25, receberam uma resposta ao sinal de socorro. Era o RMS Carpaccia. O capitão informava que já estavam navegando em velocidade máxima em direção ao Titanic. Mas o problema era que o local do acidente ficava a 93 quilômetros de distância. Isso significava que o Carpaccia só chegaria dentro de 4 horas. À meia-noite 45, a tripulação do navio, afundando, lançou foguetes no ar. Esses fogos foram uma das principais razões para o terrível destino de muitos passageiros. Falaremos mais sobre isso adiante. 90 minutos depois, o convés do Titanic se partiu e o navio mergulhou nas águas do mar. Às 4h10, o Carpaccia finalmente chegou ao local do naufrágio. Os membros da tripulação fizeram esforços heróicos para salvar todas as pessoas, levando 705 sobreviventes a bordo. Nesse momento, outro navio apareceu. Era o SS Californian. O Carpaccia navegou em direção à costa de Nova York com todas as pessoas. O Californian ficou circulando em busca de passageiros e não encontrou nada além de destroços. Esse navio estava a apenas alguns quilômetros de distância, enquanto o navio afundava nas águas geladas. O Californian poderia ter salvado essas pessoas, mas não fez nada. Seu capitão, Stanley Lord, cometeu um dos atos mais terríveis que um marinheiro pode permitir, não ajudar um navio que está afundando. Quando o mundo descobriu tudo isso, passou a detestar o Capitão Lord. Ele não pôde ser acusado e o julgamento não o puniu, mas sua carreira foi totalmente arruinada, pois nenhuma outra empresa naval o contratou. Apesar disso, ele nunca confessou que tivesse sido culpado. Antes de morrer, o Capitão disse que não foi culpa dele. Se isso era verdade, então o que aconteceu lá? Isso nos leva à versão do Californian. Era a noite do dia 14 de abril. O Californian navegava nas águas frias do Atlântico Norte. O navio entrou em uma área com muitos icebergs. Às 22h10, o Capitão Lord parou o navio. Estava muito perigoso se movimentar nessa área, pois o casco poderia ser danificado. Às 23h, o navio começou a deriva. Era impossível se mover em tais condições com uma visibilidade tão ruim. O Capitão sabia que o Titanic estava vindo na mesma direção, então ordenou ao operador de rádio que avisasse o navio sobre o perigo. Evans, que era o operador de rádio, ligou o receptor e tentou entrar em contato com o Titanic. Ele passou cerca de 30 minutos tentando. A conexão foi finalmente estabelecida. Nesse momento, o operador de rádio do Titanic estava falando com o continente. Evans interrompeu a conversa e tentou alertar o navio sobre os icebergs. O operador não entendeu as palavras de Evans e ficou irritado por ele ter invadido o canal tão descaradamente. Ele gritou com Evans e cortou a conexão. Cansado, Evans desligou o comunicador e informou seus superiores sobre o incidente. Ainda é um mistério a forma como o Capitão reagiu a essa notícia. Ele provavelmente pensou que o Titanic sabia do perigo, então deixou Evans ir para a cama. Se o rapaz não tivesse desligado o rádio e se tivesse esperado uma hora, teria ouvido o pedido de socorro do Titanic. Mas você não deve culpá-lo. Naquela altura, ele não tinha nenhum motivo oficial para ficar no transmissor. Evans estava muito exausto e não conseguia lutar contra o sono, então foi para a cama. O Titanic começou a afundar. Seu capitão enviou um sinal de socorro. O operador a bordo do Carpaccia o captou, mas o Californian não, pois o receptor estava desligado. O Capitão Lord não conseguia dormir. Ele sentia que algo estava errado. Enquanto isso, o Titanic ia afundando rapidamente. O Capitão deu a ordem de lançar foguetes no ar. E aqui é o momento no qual ocorreu um dos erros críticos. Eles lançaram luzes de alerta, mas elas não eram vermelhas. Por algum motivo, a tripulação esqueceu de levar foguetes vermelhos a bordo, então iluminaram o céu com uma luz branca brilhante. Se você precisar enviar um sinal de socorro, tem que lançar luzes vermelhas. O Capitão Lord viu as luzes, mas não as percebeu como um pedido de ajuda. Não era possível não haver foguetes vermelhos padrão em um navio tão grande quanto o Titanic. Mas infelizmente, sim. O Capitão Lord achou que o Titanic estava se afastando. Talvez houvesse alguma razão desconhecida por trás daquelas luzes brancas, mas ele realmente não sabia. Então, o Capitão Lord não tinha ideia de que o Titanic estava afundando. Ele ainda decidiu entrar em contato com a embarcação. Mas dessa vez, não através de comunicação por rádio. O Capitão Lord não acordou o operador de rádio e enviou um sinal para o Titanic através de uma lâmpada de sinalização. É importante entender que muitos capitães da velha guarda não levavam a comunicação por rádio a sério. Eles não entendiam o valor dessa tecnologia. É por isso que o Capitão Lord não acordou o Evans. Ele enviou sinais de luz, mas o Titanic não respondeu. Mais tarde, muitos sobreviventes mencionaram ter visto as luzes piscantes do Californian. Mas não havia nada que pudessem ter feito. A tripulação do navio não ouviu seus pedidos de socorro. Às duas horas e vinte, o Titanic ficou completamente submerso. Pouco mais de duas horas depois, o operador de rádio, o Evans, acordou e ligou o transmissor. Ele ouviu muitos socorristas falando sobre o navio afundado. O rapaz entendeu tudo. Ele relatou ao Capitão. Nesse momento, o Californian dirigiu-se imediatamente ao local do naufrágio, onde encontrou o Carpathia com os sobreviventes a bordo, partindo em direção a Nova York. O Californian ficou circulando e procurando pelas pessoas, mas não encontrou nada além de destroços. O Californian retornou ao continente. A notícia sobre o navio que poderia ter salvado o Titanic estava se espalhando por todo o país. O julgamento começou. O Capitão Stanley Lord e a tripulação contaram sua versão, dizendo que seu navio estava parado. Muitas pessoas não acreditaram, e alguns dos passageiros sobreviventes afirmaram ter visto o Californian navegando. Ainda assim, o juiz os declarou inocentes. 1962. O Capitão Stanley Lord estava bastante idoso. Ele chamou um escrivão para confessar algo. O Capitão fez sua última observação sobre o caso. Ele jurou que não era culpado. Mas se o Californian não tivesse passado pelo Titanic naquele momento, então teria feito o quê? A teoria do Samson poderia responder a essa pergunta para nós. Samson, o navio caça-focas, estava navegando nas águas frias do Atlântico Norte. A tripulação não estava dormindo. Eles estudavam cuidadosamente os arredores, mas não porque estavam com medo dos icebergs. Eles tinham medo de encontrar a guarda costeira dos Estados Unidos. A tripulação do navio Samson capturava focas, o que é ilegal. Às 12 horas e 45, o Capitão do Samson viu foguetes de sinalização brancos. A equipe tinha certeza de que era a guarda costeira. Apagaram as luzes e foram embora. Estava escuro, então não perceberam o naufrágio do Titanic e voltaram para a costa da Islândia, onde ficaram sabendo do desastre. Perceberam então que abandonaram os passageiros que se afogavam. O sobrinho de um dos tripulantes do Samson leu essa história no diário do seu tio. O sobrinho pediu permissão para publicar esses relatos. Todas as pessoas perceberam que o Capitão Lorde não era culpado. Mas infelizmente, ele não viveu para ver esse momento. Na verdade, ainda não se sabe quem foi o culpado nessa história. Dois navios estavam perto do Titanic. Seus capitães eram pessoas capacitadas. Eles seriam ajudados a salvar todos os passageiros. A culpa deles foi não conseguir entender o que o Titanic queria naquela noite escura. Alguém esqueceu de colocar sinalizadores vermelhos na caixa. Esse pequeno detalhe fatal foi uma das principais causas da tragédia. Era o início de 1912. Um pedaço gigante de gelo se desprendeu de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. Ele era formado pela neve que caiu milhares de anos antes do evento. Talvez desde quando os mamutes ainda andavam pela terra. O iceberg começou sua jornada. Era algo enorme, com mais de 520 metros de comprimento e pesando mais de 75 milhões de toneladas. Era também um pedaço de gelo muito pacífico, pois evitou navios e rotas de transporte movimentadas. E então, de alguma forma, ele flutuou muito mais para o sul do que outros icebergs. O nosso teve sorte, pois outros derretem muito antes de chegarem a essas baixas latitudes. De até 30 mil deles, que se afastam das geleiras da Groenlândia, apenas 1% consegue chegar ao Atlântico. Mesmo depois de derreter na água por meses, este enorme bloco de gelo ainda era quase duas vezes mais pesado que a ponte Golden Gate. A parte superior dele tinha o equivalente a 10 andares sobre a superfície do oceano. Vários dias antes de o nosso iceberg chegar ao Oceano Atlântico, o magnífico navio deixou o porto. Era um transatlântico de luxo que transportava mais de 3 mil passageiros e tripulantes. Naquela época, era a maior embarcação já construída, o Titanic. A colisão aconteceu no dia 14 de abril, quando o navio estava no Atlântico Norte, a 600 quilômetros de Newfoundland. Sem conseguir desviar seu curso, ele rompeu pelo menos 5 de seus compartimentos do casco. Eles começaram a encher de água a uma velocidade alarmante. Como os do Titanic não eram tampados na parte superior, a água transbordou e começou a inundar cada um deles. A frente do navio começou a afundar, fazendo com que a parte traseira se erguesse verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o transatlântico se partiu ao meio. O resto é história. Mas o que aconteceu com o iceberg depois disso? No dia 15 de abril, o transatlântico alemão SS Prinz Adalbert navegava pelo Atlântico Norte. Ele estava viajando alguns quilômetros de distância do local onde o Titanic havia afundado várias horas antes. O comissário-chefe da embarcação alemã, que ainda não sabia do desastre, viu um iceberg. O que chamou sua atenção foi uma grande mancha de tinta vermelha ao longo da base do pedaço de gelo. Surpreso, o homem tirou uma foto da sua descoberta. Ele pensou que a tinta significava que um navio havia atingido o iceberg nas últimas 12 horas. A próxima pessoa que viu o iceberg e tirou outra foto dele foi o capitão de uma embarcação que colocava cabos de telecomunicações em alto mar. Ela foi enviada para ajudar na área onde o Titanic havia afundado. Mais tarde, o capitão afirmou que o pedaço de gelo que vira era o único naquela área. Além disso, a tinta vermelha. Então, não foi difícil ligar os pontos. Em 2015, uma dessas fotos foi vendida em um leilão por mais de 32 mil dólares. Mesmo assim, os especialistas não têm certeza se a imagem mostra realmente o terrível bloco de gelo. Poderia ser o de um simples iceberg que estava flutuando nas proximidades naquela época. O grande navio inafundável havia sumido no fundo do Oceano Norte, onde permanece até hoje. Mas o iceberg seguiu seu trajeto, deixando algumas testemunhas perplexas e lentamente derretendo na água das redondezas. Ele desapareceria completamente antes do final do ano. Às 23 horas e 40 minutos, o Titanic colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico Norte. Muitos artefatos foram encontrados e restaurados, como partes do navio, joias e pratos de jantar, entre outros. Demorou aproximadamente três horas para que o navio fosse completamente submerso na águas gelada e remota. A noite estava fria e movimentada. A orquestra estava tocando música, encantando os convidados a bordo. Todos estavam animados para chegar aos Estados Unidos. Ainda era considerado uma façanha incrível para um navio atravessar o Atlântico em 1912. Mas com o passar do dia, havia uma atmosfera de desgraça iminente para o capitão e sua tripulação. No entanto, ninguém mais sentiu isso. Parecia para eles que nada poderia dar errado. E essa seria apenas mais uma noite normal. Pensavam ser impossível que o Titanic afundasse. A última coisa em mente quando se pensa no Titanic é a equipe de Correios. Sim, havia carteiros a bordo levando correspondências para os Estados Unidos. Pode parecer um trabalho bastante mundano, mas o teste para ser aceito como carteiro a bordo era muito difícil. E apenas alguns dos principais candidatos se qualificaram, e esses poucos seriam pré-selecionados e aceitos. John Starr March, um americano, foi um desses carteiros, ganhando entre mil e mil e quinhentos dólares por ano trabalhando no Titanic. Em 1912, isso era considerado muito dinheiro. Eles não faziam parte oficialmente da tripulação do navio, já que a tripulação de Correio foi colocada perto dos aposentos da terceira classe. Mas, dada sua influência e resistência, acabaram sendo movidos e receberam uma área de jantar privada. March aceitou esse emprego porque precisava do dinheiro para sustentar sua família. Ele encontrou uma maneira perfeita de ganhar muito dinheiro trabalhando em um grande navio, viajando pelo oceano. Ele tinha 51 anos na época e vinha de Nova Jersey. Infelizmente, estava a bordo quando o navio afundou e não sobreviveu. Mas foi recuperado um relógio de bolso, que nos dá uma pequena visão do que aconteceu naquela noite fatídica. É uma caixa em ouro gravada com filigrana e com uma legenda dizendo que foi feito pela Elden National Watch Company. Na superfície, você pensaria que isso seria uma peça de antiguidade muito legal sobre a lareira. Mas há alguns detalhes incomuns sobre o relógio. Há sinais óbvios de que a água escoou sobre o vidro. E os ponteiros pretos do relógio indicam a hora ser exatamente 1h27. Isso nos deixa imaginando por que o relógio parou nesse exato momento. O que o proprietário estava fazendo? Os carteiros estavam operando uma instalação de triagem de correio funcional e eficiente a bordo do Titanic. Isso não era algo que acontecia com frequência em um navio de cruzeiro, já que os transatlânticos típicos usam malas fechadas para transportar o correio de um porto para outro. Mas a instalação de triagem de correio no Titanic permitia que os passageiros enviassem cartões postais sempre que o navio atracasse em zonas de trânsito na Irlanda e na França. De acordo com relatos, as pessoas começaram a voltar para seus quartos por volta das 23 horas, mas algumas delas ainda seguiam aproveitando a noite. Os cinco carteiros estavam comemorando o aniversário de um colega em sua sala de jantar separada. Cinco minutos antes do impacto, os membros da tripulação viram o iceberg e tocaram a campainha três vezes, como um aviso de que algo estava à frente do navio. Eles deram ordens para que o Titanic se movesse para a esquerda, ou como dizem, virar tudo a este bordo, para reverter os motores. Não foi suficiente para evitar o grande impacto. Às 23 horas e 40 minutos, o Titanic atingiu o iceberg e o desastre eclodiu por dentro. Não apenas água infiltrando e afundando o navio, mas pânico e caos entre os passageiros e tripulantes. O capitão Smith chegou ao convés e foi informado de que o Titanic havia atingido um iceberg. E ao mesmo tempo, a sala de correspondência começou a se encher de água. Sabemos que o navio de 269 metros estava completamente submerso por volta das 2h20 da manhã, com 706 sobreviventes. Os momentos entre o impacto e o naufrágio foram bem agitados. À meia-noite, eles começaram a preparar os botes salva-vidas para os passageiros evacuarem. Foram dadas ordens para mulheres e crianças embarcarem nos botes com alguns tripulantes para guiá-los e operá-los. O problema era que os 20 botes salva-vidas disponíveis podiam acomodar apenas 1.178 pessoas, do total de mais de 2.200 passageiros a bordo. Marty e seus colegas começaram a organizar o correio. Era possível sentir o caos das ordens dadas dentro do navio. A cada segundo que passava, a água fria gelada enchia mais o navio. 15 minutos depois da meia-noite, o capitão Smith ordenou que seus tripulantes enviassem um sinal de socorro. Mesmo que o SOS tivesse sido enviado mais cedo, muitos outros usaram CQD. CQ significa chamada geral e D é perigo, no inglês de stress. O Frankfurt estava muito longe para ajudar, embora tenha sido um dos primeiros a responder. Até mesmo o navio irmão do Titanic, o Olympic, respondeu, mas também estava muito longe. A meia-noite e 20 minutos, o Carpatia recebeu a mensagem urgente, que alterou seu curso original para ajudá-los, mesmo estando a 107 quilômetros de distância. Embora isso tenha sido uma notícia de alívio, a água continuou infiltrando a um ritmo alarmante. Não foi fácil manter todos calmos, sabendo que o navio poderia estar debaixo d'água em questão de horas. Neste ponto, muitos passageiros já estavam a bordo dos botes salva-vidas, esperando para descer na água. Os músicos a bordo começaram a tocar para aqueles que ainda esperavam. No começo, eles estavam tocando no lounge de primeira classe, e depois se mudaram para o converse. Existe uma polêmica sobre por quanto tempo eles seguiram tocando e qual música. Nenhum dos músicos sobreviveu. Os cinco carteiros a bordo também estavam cumprindo seus deveres, enquanto o navio estava afundando. De acordo com o oficial do navio, a sala de correspondência já estava coberta de água acima dos tornozelos, e os carteiros estavam ocupados tentando salvar o máximo de correspondência que podiam. Marge foi um deles. Havia sacos de correspondência flutuando. Eles começaram com as cartas registradas. Testemunhas do naufrágio do Titanic relataram que os carteiros estavam colocando sacos de correspondência no converse, para evitar que se molhassem até que a ajuda chegasse. Eles também mencionaram que sacos de cartas flutuavam na água gelada. À meia-noite e 45 minutos, o bote salva-vidas número 7, no lado esquerdo do navio, foi abaixado na água. Mesmo tendo espaço para cerca de 65 pessoas, tinha apenas 27 dentro. Muitos dos botes salva-vidas transportavam menos passageiros do que sua capacidade máxima permitida. A tripulação estava preocupada de que os botes virassem se tantas pessoas estivessem neles. Alguns relatórios sugerem que algumas pessoas até se recusaram a embarcar nos botes, afirmando que o Titanic era inafundável. Ao mesmo tempo, eles dispararam em um dos oito foguetes sinalizadores, mas isso não ajudou. À meia-noite e 55, o segundo e o terceiro botes de segurança desceram as águas com dois passageiros do sexo masculino pulando a bordo. Cinco minutos depois, outro bote salva-vidas foi abaixado com cerca de 39 pessoas. Neste ponto, a água entrava na base da grande escadaria. Nos próximos 20 minutos, mais botes de segurança foram abaixados, a maioria deles com espaço para mais passageiros, ainda sem ajuda. O Carpátia ainda estava a caminho. O pânico e a tensão estavam aumentando. Havia muita raiva entre as pessoas que foram deixadas para trás. Por volta da uma e meia da manhã, as coisas estavam ficando fora de controle. O embarque organizado de passageiros para os botes salva-vidas parou. O relógio de Marty parou três minutos antes, o que pode significar que ele fazia parte da briga entre tripulantes e passageiros. Demorou três horas para o Carpátia chegar. Marty não estava entre os sobreviventes. Seu relógio provou ser uma das descobertas essenciais perdidas nos destroços do Titanic. Posteriormente, foi devolvido às duas filhas de Marty, e agora está em uma das coleções do Museu Nacional dos Correios. Marty era um homem que fazia o que tinha que fazer nas piores circunstâncias. O tempo era uma mercadoria preciosa para as pessoas a bordo do navio. E esse relógio provou ser valioso para aprender mais sobre as histórias trágicas, mas inspiradoras, do Titanic. Você já se perguntou o quanto do Titanic ainda resta hoje em dia? Se você não mora em uma caverna, provavelmente sabe que já se passaram mais de 100 anos. Desde que o navio mais famoso do mundo naufragou, o RMS Titanic, o maior transatlântico do mundo desde o início dos anos 1900, afundou durante sua viagem inaugural, poucos dias depois de deixar o porto. O navio atingiu um iceberg no dia 14 de abril de 1912, afundando com mais de 1.500 passageiros dos mais de 2.200 que estavam a bordo do transatlântico naquele momento. Por mais chocante que isso possa parecer, o Titanic levou mais de três anos para ser construído e apenas três horas para afundar. Se fosse hoje, o navio teria custado mais de 210 milhões de dólares para ser feito. Ele foi visto pela última vez na superfície do Atlântico às 2h20 da madrugada. Por muitas décadas, essa foi a última vez que as pessoas o viram, até 1985, quando o paradeiro do navio foi descoberto pelo oceanógrafo Robert Ballard. Foi quando algumas partes do Titanic tornaram-se visíveis mais uma vez. Uma das primeiras descobertas feitas pela expedição de Ballard foi que o navio, de fato, partiu-se ao meio antes de afundar. As primeiras missões exploratórias para o fundo do oceano, onde o Titanic está agora, só conseguiram ver o casco e o convés do navio. Segundo Ballard, o principal objetivo dessas missões era entender como preservar as ruínas da deterioração. Outro objetivo era recuperar o grande número de objetos pessoais espalhados pelo fundo do mar. Mais tarde, o explorador disse que a vista lá embaixo era tão chocante quanto emocionante. Na área de detritos ao redor do naufrágio, o oceanógrafo descobriu muitos pequenos objetos e pertences pessoais, vários dos quais ele trouxe de volta à superfície. Havia sapatos, alguns mais chiques que outros. Tinha peças de roupas que pertenciam aos membros da tripulação. Havia enormes hélices. Se na superfície elas brilhavam e reluziam, no fundo do oceano, elas estavam cobertas e devoradas pela areia. Ballard apontou que a área onde os utensílios de cozinha estavam espalhados media mais de 1,6 quilômetro de comprimento. Havia pratos, panelas e frigideiras suficientes para equipar uma cozinha industrial inteira. Pela primeira vez, imagens de animação 3D revelam cenas emocionantes. As simulações mostram a evolução do Titanic, desde quando ele partiu em 1912, até o estado de suas ruínas hoje. Mas as simulações não foram suficientes para o explorador do fundo do mar, James Cameron, que imaginou viajar até o coração do naufrágio pela primeira vez na história do navio. Sim, o mesmo James Cameron, que é o diretor de um filme muito famoso sobre o navio. Ele já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços do Titanic. Aqui estão algumas curiosidades interessantes para você. O diretor diz que sua verdadeira paixão sempre foi o oceano e que desde criança queria estudar o mar. Dirigir filmes, digamos, era seu trabalho diário. Quando surgiu a possibilidade de dirigir o longa do Titanic, ele disse sim, apenas para poder ver as ruínas do navio na vida real. De volta ao naufrágio Segundo James Cameron, acessar apenas a parte externa do navio não foi suficiente para os pesquisadores. Eles precisavam entrar, analisar e fotografar o que restava do interior pomposo daquele que foi o maior transatlântico do mundo. Cameron pilotou um veículo robô inovador equipado com câmeras. Isso ajudou a revelar espaços no Titanic que ninguém jamais havia visto desde que o navio tocou o fundo do mar. Os banhos turcos, por exemplo, ainda tinham as paredes de azulejos quase totalmente erguidas. Esses banhos eram exclusivos para passageiros da primeira classe. Eles ficavam bem ao lado da piscina e da sala de jantar da terceira classe e foram projetados em estilo mouro. As pessoas que descansavam lá podiam pegar cobertores para se aquecer e pedir aos garçons que lhe trouxessem tudo o que precisassem. Se as fotos de antes do desastre eram incríveis, agora elas carregam um tipo diferente de fator surpresa, quando tudo que você vê nelas está escondido sob a superfície da água. Outra descoberta chocante foi o mastro do navio. Se olharmos para o Titanic em sua glória pré-naufrágio, o mastro chama muita atenção. Localizado na proa do enorme navio, o mastro tinha unidos os cabos de transmissão do sistema Marconi, um sistema de telegrafia sem fio. É também onde ficava a bandeira mercante britânica que o Titanic hasteou. O mastro estava a pouco mais de 30 metros de altura e tinha um ninho de corvo. Hoje em dia, o mastro está irreconhecível e atacado pela corrosão, desmoronou. O ninho de corvo também já era. Agora, podemos ver por que o Titanic atual é um verdadeiro tesouro para os exploradores do fundo do mar. Como o naufrágio do navio está a uma profundidade aproximada de 3.800 metros, a luz do sol é inexistente lá. Assim, as missões pilotadas dependem de equipamentos tecnológicos de ponta para o levantamento da área. Por que você acha que o Titanic desapareceu dos olhos do público por mais de 70 anos? Bem, porque naquela época, a tecnologia não era avançada o suficiente para as pessoas descerem até lá, assim como para trazerem boas imagens do naufrágio. Foram os cineastas que impulsionaram essa tecnologia ao tentar filmar debaixo d'água. Eles começaram construindo caixas para colocar suas câmeras dentro. Agora, a fotografia do fundo do mar é altamente avançada e nos permite ficar maravilhados com a grandiosidade da vida subaquática. Claro, tirar fotos no fundo do mar não é uma tarefa fácil. Por um lado, para suportar essa pressão subaquática maluca, os submarinos precisam ser muito fortes e ter paredes grossas não menos do que 28 centímetros. Além disso, os exploradores têm que entender como filmar e fotografar quando quase não há luz por perto. Havia outra coisa que tornava a captação de imagens do Titanic ainda mais difícil. Quando os destroços do navio foram redescobertos pelos cientistas, estavam cheios de bactérias enferrujadas de cor vermelha, que dificultavam ainda mais a obtenção de boas imagens. Acontece que a cor vermelha não reflete bem debaixo d'água, o que é lamentável para os fotógrafos. Por esse motivo, os veículos que descem para percorrer as ruínas, operados por humanos, são equipados com poderosos dispositivos de iluminação. Quando você vê algumas partes do navio de longe, parece haver uma cera marrom avermelhada pingando por todas as ruínas do Titanic. Mas na realidade, essas estruturas em forma de pingente são colônias de micro-organismos. Quando o navio afundou, levou junto uma enorme quantidade de bactérias que não existiam no fundo do oceano. Mas agora, essas bactérias unidas às condições extremas no fundo do oceano se transformaram em uma combinação desastrosa para as ruínas do navio. Essas colônias vermelhas de micro-organismos, na verdade, se alimentam de ferro e aço, que é basicamente tudo o que resta do Titanic. Um tipo desses micro-organismos são as bactérias chamadas Alomonas titanicai. Elas podem comer até 100 quilos de ferro por dia. Isso torna o Titanic uma fonte de alimento gigantesca para elas. Houve muitas especulações sobre a expectativa de durabilidade do navio naufragado depois que os pesquisadores descobriram essa ferrugem bizarra. Mas, de acordo com Cameron e sua equipe de pesquisa, o Titanic não vai se desintegrar tão cedo. Em uma das últimas expedições ao naufrágio, um veículo pilotado foi financiado para identificar especificamente uma cabine. Ela pertencia a um passageiro muito importante, Sir Benjamin Guggenheim. Sim, como o museu. Guggenheim era filho de um magnata da mineração e membro do grupo de elite que embarcou na viagem transatlântica do Titanic. Nascido na Filadélfia, Guggenheim estava viajando de volta para os Estados Unidos. Mas, como todos sabemos, ele nunca chegou ao seu destino final. Por um preço que variava de 400 a 800 libras em 1912, o equivalente a 84 mil libras hoje em dia, era possível reservar uma acomodação chamada cabine. As cabines do Titanic eram o tipo mais luxuoso de quarto de primeira classe. Elas ficavam nos decks B ou C e eram decoradas em mais de 11 estilos diferentes. Jacobino, georgiano, renascentista italiano e por aí vai. Esses quartos eram cheios de painéis esculpidos e marchetarias, feitas de madeiras exóticas e raras, como mogno, carvalho e assim por diante. Guggenheim ocupava um desses quartos luxuosos. Cem anos depois, um de seus descendentes financiava uma missão inteira só para localizar a cabine exata em que o homem estava. Essa expedição se transformou em um documentário para a National Geographic. E eles conseguiram identificar qual era a cabine do Guggenheim. Então, parabéns para eles! John olhava incrédulo enquanto se afastava agarrado em um pedaço de madeira. Nas águas geladas do Ártico, afastando-se lentamente, John testemunhava a embarcação em que havia trabalhado e vivido erguer sua enorme proa bem alto no céu, depois se partir ao meio, causando um som que apenas o estalo de um relâmpago poderia reproduzir. Atormentado e estupefato, acreditando que ele, e somente ele, conhecia a verdade sombria por trás do desaparecimento do navio inafundável, o Titanic. Cinco dias antes, quando o Titanic partiu em sua viagem inaugural, John trabalhou duro ao lado de seus companheiros no bunker de carvão, estocando carvão para alimentar a poderosa fornalha do Titanic. Eles estocaram mais do que John já havia testemunhado em qualquer outro navio em que trabalhou. Mas este era o Titanic, o maior navio que já navegou nos mares. Para o Titanic, o carvão nunca seria demais. Ao deixarem Belfast e seguirem em direção a Southampton, houve um grande estrondo abaixo do convés que passou despercebido. A fornalha rugia e as turbinas giravam, empurrando o Titanic para frente em ritmo acelerado. A tripulação aplaudiu enquanto o navio avançava, sem notar o barulho. Chegando em Southampton, Greg subiu a bordo, entre centenas de outros passageiros. Com 13 anos no mar, sua vasta experiência incluía a função de intendente em seis navios anteriores. Pronto para um novo desafio a bordo da maior embarcação já feita, ele estava ansioso para esse próximo desafio de sua carreira. Greg tinha muita experiência, especialmente em navegar pelo Ártico. Seu papel era vital na tripulação, entender os mares ao redor do Polo Norte. Eles seriam um vigia importante, já que se preparavam para cruzar o perigoso caminho dos icebergs. Greg tinha algumas preocupações em relação à viagem. A órbita da Terra estava notavelmente próxima do Sol e da Lua, causando marés mais altas. Isso tornaria os icebergs mais proeminentes, levando-os para mais longe em direção à Rota do Titanic enquanto viajavam para Nova York. Avaliando a torre de vigia e inspecionando o equipamento disponível, Greg não encontrou binóculos. Isso o deixou preocupado, mas os marinheiros apenas riram dele. Se estiverem faltando alguns cubos de gelo no convés, certamente passaremos por um iceberg para reabastecer, riu um marinheiro. Greg não compartilhava desse sentimento. Ansioso para descobrir por que eles ficaram sem equipamentos e um papel tão vital no navio, Greg queria saber mais. Infelizmente, o oficial com as chaves do armário de suprimentos de binóculos foi dispensado da tripulação no último minuto. Greg não podia acreditar que algo tão importante tivesse sido esquecido. Para um navio tão poderoso, com tantas pessoas a bordo, cruzando uma área particularmente perigosa, isso não fazia sentido. Mas, não querendo ser multado por invadir a propriedade do navio, Greg deixou passar, esperando que os binóculos não fossem necessários. Em última análise, caso houvesse algum iceberg, uma chamada de alerta seria feita para o capitão, informando sobre quaisquer preocupações. Mal sabia Greg que um aviso havia sido recebido, notificando os perigos que os aguardavam. Mas o telegrama não forneceu o prefixo necessário, que garantiria a entrega direta ao capitão. Assim, o aviso crítico foi simplesmente ignorado. John e a tripulação atuante abaixo do convés prepararam-se para a partida, alimentando os motores. Ele notou uma essência de escapamento espessa, muito mais pesada do que seria esperado das fornalhas. A tripulação vasculhou os decks inferiores. Após uma busca minuciosa, conseguiram localizar a causa do escapamento. Era uma pilha de carvão em chamas dentro de um bunker de carvão. Não se sabia quando esse fogo teve início, mas uma pilha de carvão estava claramente em brasas e aumentando lentamente. A quantidade de carvão fumegante era preocupante. O alarme foi dado, alertando um oficial para averiguar a questão. O oficial avaliou os danos e confirmou com o capitão que considerou pouco preocupante, pois apenas danos menores foram causados. John não tinha certeza dessa falhação, pois sabia que em espaços confinados, cercados por anteparos de ferro, forma-se um ambiente semelhante a um forno, que com o tempo intensifica o calor. O Titanic seguiria em frente, sem fazer sentido para John, pois eles haviam acabado de partir de Southampton. Ele tinha certeza de que eles deveriam ter voltado. John e sua equipe receberam a ordem de jogar o carvão já aceso na fornalha e continuar a escavar até que todo o conteúdo fumegante fosse contido. Era uma tarefa possível e meticulosa que poderia levar toda a viagem. O abastecimento contínuo de carvão garantiria que as turbinas girassem em um ritmo constante e acelerado, não para o que o Titanic foi projetado. Ele foi concebido como um luxuoso navio de passageiros e não para quebrar recordes de velocidade. No entanto, a tripulação ficou entusiasmada com a ideia de o Titanic ser reconhecido não apenas como inafundável, mas também como o mais rápido. John e sua equipe continuaram a jogar carvão na fornalha por vários dias. A temperatura dentro da proa ficava mais quente a cada dia. O calor contido na antepara era tão forte que enfraqueceu as emendas e rebites das paredes de ferro. Mais dois dias! Só mais dois dias! John ria, tentando levantar o ânimo de seus companheiros enquanto trabalhavam incansavelmente. O Titanic estava em alta velocidade pelo mar calmo. Greg olhou para a frente, acima da torre de vigia, atento, pois estavam agora na região dos icebergs. Independentemente de o caminho estar livre, horizontes falsos podem ocorrer, criando confusão sobre a distância real dos objetos. Enquanto viajavam nas águas da corrente do Golfo para a corrente mais fria do Labrador, as colunas de ar esfriaram de baixo para cima, criando uma inversão térmica. Essa pressão de ar incrivelmente alta garantiu o sumiço do nevoeiro, proporcionando uma visão enganosamente clara. Mas a inversão térmica pode criar ilusões de ótica, mostrando o horizonte mais distante, fazendo-o parecer mais alto ao longe, mascarando objetos que estão mais próximos. Esses falsos horizontes cheios de mar escondem facilmente quaisquer icebergs que possam estar se aproximando. Greg conhecia os perigos de um mar calmo no Ártico, preferindo as águas agitadas, onde é mais fácil detectar icebergs por entre as ondas. Espiando do mirante, Greg olhava o abismo escuro à frente. De repente, dentro de um quilômetro e meio diretamente à frente, uma imagem formidável rapidamente emergiu das águas escuras ao redor. iceberg logo à frente, gritou Greg para seu companheiro, que imediatamente se dirigiu ao leme e o orientou a dirigir com força para este bordo. O timoneiro recebeu a ordem. No calor do momento, ele girou o timão no sentido anti-horário. Ele então percebeu haver virado o timão para o lado errado e rapidamente girou na direção oposta. O navio apontou para o iceberg, virando para o bombordo enquanto reduzia a velocidade. No entanto, esse atraso, com a curta distância do aviso e o ritmo rápido em que navegavam, pode não ter feito diferença. Ao se aproximarem do iceberg, parecia que conseguiriam desviar dele, mas mais de 87% de um iceberg fica debaixo d'água. E à medida que avançavam pela lateral, o gelo escondido na água atingiu a proa a bom bordo, perfurando a lateral do casco com um rasgo de um metro quadrado. O navio estremeceu, com todos a bordo cientes de que algo estava errado. Em meio à confusão e ao medo, ignoravam os danos. Enquanto eles se orientavam, seis dos 16 compartimentos estavam se enchendo rapidamente de água do mar. O casco poderia suportar que apenas quatro compartimentos enchessem sem afundar. O tempo estava passando, enquanto o Titanic seguia sua descida nas profundezas. Com as emendas enfraquecidas, os pilares de aço e os rebites aquecidos, o navio quebrou sob a pressão e a mudança repentina de temperatura da água gelada. Foi dada a ordem de abandonar o navio. Os botes salvavidas estavam sendo preparados para serem liberados enquanto sinais de pedidos de ajuda eram enviados para os navios próximos. O operador de rádio, sentindo-se culpado, chamava constantemente um navio próximo que havia estado em contato com o Titanic recentemente. A comunicação com esse navio fora constante nos últimos dias. Ele fornecia avisos de icebergs desde que o Titanic partira de Southampton. A última mensagem de aviso recebida foi apenas uma hora antes. Ao receber o aviso, o operador respondeu ignorantemente Cale a boca, supondo que seus avisos de icebergs eram inúteis. Após essa resposta infeliz, o navio desligou o rádio e manteve silêncio. O navio mais próximo que estava respondendo aos seus sinais de socorro estava a 800 quilômetros de distância, muito longe para fornecer qualquer assistência a tempo. Então, inúmeros erros causaram o fim do Titanic, quer tenham contribuído diretamente ou por pura ignorância. O mais trágico deles foi o número de pessoas a bordo do navio, 2.224, enquanto os botes salvavidas eram suficientes para resgatar apenas 1.178, quase metade das pessoas. Em 10 de abril de 1912, uma multidão se reuniu na praia de Southampton, na Inglaterra, para acenar para o que era na época o maior e mais prestigiado navio do mundo, o RMS Titanic. O valor do bilhete mais caro para a primeira classe era de 4.350 dólares, cerca de 70 mil dólares se corrigidos para os dias de hoje. Mas apenas cinco dias depois de partir, ele foi engolido pelo Oceano Atlântico. Então, vamos fazer uma retrospectiva e voltar ao que realmente aconteceu naquela noite fatídica. O capitão queria bater um recorde de velocidade para a viagem inaugural da embarcação e chegar cedo. Ela era considerada inafundável, então ia a todo vapor pelas águas escuras do Ártico. Depois de avistar um iceberg de 30 metros, a tripulação tentou desesperadamente desviar e evitar a colisão, mas o Titanic estava muito rápido e sua lateral foi rompida pelo iceberg, fazendo uma enorme abertura no casco. Não foi um rompimento único, contínuo. Os danos foram em vários pontos, se estendendo por uma área total de cerca de 90 metros. mas os projetistas haviam pensado na possibilidade de uma colisão e adicionaram compartimentos estanques em cada lado do navio para atuar como redutores de impacto. Quatro desses compartimentos poderiam ser rompidos e mesmo assim, o Titanic continuaria flutuando, mas como o iceberg atingiu a lateral, abriu buracos em seis compartimentos. Estes não se estendiam até a altura total de todos os convezes e não eram fechados no topo. É por isso que quando mais de quatro deles foram inundados, a água atingiu o topo das divisórias e encheu os compartimentos restantes, fazendo com que o navio afundasse no oceano. Imagine isso como se fosse a água derramando ao encher uma forminha de gelo. Mas e se a colisão fosse frontal, ainda haveria um naufrágio? Os navios são projetados pensando em possíveis colisões e a maioria possui proteção para choques na proa. Elas são como para-choques de um carro ou barreiras em zonas de deslizamentos. São recursos de segurança que podem suportar o impacto direto. A proa poderia ter sofrido parte do impacto e alguns especialistas sugeriram que, se o choque tivesse sido de frente, apenas de dois a quatro dos compartimentos estanques teriam sido inundados. Então, em teoria, o Titanic poderia não ter afundado e até continuado navegando em direção ao seu destino final a uma velocidade muito mais lenta. No entanto, a força do impacto provavelmente teria sido enorme. embora os passageiros tivessem sido feridos pela força do impacto, eles poderiam ficar a bordo à espera de resgate por outros navios, em vez de forçados a entrar nas águas geladas do Atlântico. Ainda assim, um dos projetistas do Titanic, Edward Wilding, sugeriu que a força do impacto pode não ter sido tão grande. Ele disse ao inquérito britânico que muitas pessoas mal sentiram a colisão e acreditava que o navio não teria afundado se tivesse atingido o iceberg de frente. O Titanic também foi projetado com portas impermeáveis entre todos os compartimentos operados remotamente, para que qualquer inundação pudesse ser resolvida rapidamente. Como o Titanic teve seis rompimentos na colisão lateral e, por tudo ter acontecido tão rapidamente, vedar as portas não faria diferença, pois era essencialmente impossível salvá-lo naquele momento. O navio imediatamente começou a inundar, com a água entrando aproximadamente a sete toneladas por segundo, quinze vezes mais rápido do que a capacidade de bombeá-la para fora. Portanto, embora pareça que o Titanic tenha resistido se tivesse atingido o iceberg de frente, essa ideia vem com algumas questões. Em primeiro lugar, as proteções contra colisões foram projetadas para resistir a um acidente com outro navio, não contra um iceberg gigante. Se duas embarcações se chocassem, ambas absorveriam parte do impacto em suas proteções, compartilhando o choque e provavelmente permanecendo à tona. Mas o iceberg é estacionário, o que significa que o navio absorveria a maior parte da energia da batida. Se ele batesse à frente do primeiro, o impacto provavelmente teria tomado todo o seu corpo por causa da velocidade com a qual viajava. Imagine um navio de 46 mil toneladas viajando a cerca de 37 quilômetros por hora. Em algum momento, ele atinge um iceberg que pesa o que podem ser mais de 100 mil toneladas. Essa colisão provavelmente resultaria em uma força enorme, causando danos enormes à embarcação. É provável que as emendas se romperiam, as escadas desmoronariam e os rebites arrebentariam por todos os lados. Tudo isso iria potencialmente inundar ainda mais compartimentos, o que poderia ter causado a naufrágio em questão de minutos em vez de horas. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Ops! Como todos sabemos, a maior parte dele fica escondida debaixo d'água. Então, se o Titanic estivesse de frente, é provável que tivesse atingido a parte do bloco de gelo abaixo da água primeiro, o que o faria sair do curso. Bater em um iceberg não é como se chocar com uma parede de tijolos. Nesse caso, o gelo sob a água teria rompido o fundo do navio e causado danos nas laterais. Os icebergs também não são objetos sólidos e planos. Se fosse uma batida reta, a embarcação poderia ter permanecido à tona, mas os icebergs existem de muitas formas e tamanhos, de cúpulas a cunhas. Estudos também foram feitos no aço usado para produzir o Titanic. E os testes mostram que o metal era cerca de 10 vezes mais frágil do que o aço que usamos hoje. O Titanic foi construído antes de entendermos os efeitos da baixa temperatura no aço. O que era utilizado para a construção naval não cedia quando em contato com temperaturas congelantes, e sim quebrava. Pedaços recuperados das placas do casco do Titanic mostram que ele acabou quebrando com impacto. Bater de frente também causaria uma parada muito severa e abrupta. Então, mesmo que a embarcação não tivesse afundado, ainda teria grandes problemas. É como quando você pisa de repente no freio do carro ou quando o ônibus para enquanto você está andando pelo corredor e é arremessado para a frente. Os passageiros teriam sido arremessados pelo navio. E como o acidente aconteceu à noite, a maioria das pessoas estava dormindo, então não seria possível prepará-las efetivamente para qualquer tipo de acidente. Isso resultaria em lesões para a maioria dos passageiros. Seria especialmente ruim para quem estava de frente, onde ficavam as acomodações dos bombeiros, mecânicos e engenheiros que estavam de folga. Mas enquanto passageiros e tripulantes de folga poderiam ter sido jogados para fora da cama, haveria muito mais sobreviventes do que no cenário original. Muitos navios tiveram colisões frontais e conseguiram voltar à costa. Poucas pessoas sabem que o Titanic tinha dois navios irmãos. A White Star Line, empresa que o construiu, também fez o Britannic e o Olympic. Comandado por Edward J. Smith, que mais tarde assumiria o Titanic, o Olympic partiu em sua viagem inaugural em junho de 1911. Mas, assim como para seu irmão, o desastre estava logo ali. Na sua quinta viagem comercial, o Olympic colidiu com uma embarcação da marinha real, o HMS Hawke. Enquanto o Olympic sofreu danos na lateral, o Hawke colidiu de frente. A proa dele foi completamente esmagada pela colisão, mas como tinha compartimentos estanques, conseguiu resistir ao impacto e retornou com segurança à costa para reparos. Outro estudo de caso é o SS Andrea Doria, um transatlântico italiano que ganhou as manchetes globais em 1956. Assim como o Titanic, ele estava indo para Nova York em sua centésima primeira viagem, quando ocorreu o desastre. No dia 25 de julho, colidiu em sua lateral com um navio de passageiros sueco de 160 metros, o Stockholm, que por sua vez foi atingido de frente. A parte frontal do Stockholm foi completamente esmagada, mas como o impacto foi no casco, resistiu. O Andrea Doria, no entanto, afundou devido à colisão na lateral. Portanto, esses casos podem sugerir que talvez o Titanic tivesse resistido se tivesse se chocado de frente com o iceberg. Mas temos que lembrar que o Titanic estava a toda velocidade, enquanto o Olympic e o Andrea Doria estavam navegando mais devagar. Vivemos juntos há muitos anos. Para onde você for, eu vou. Estas foram as palavras que Ida Strauss disse ao marido. Uma das mulheres mais ricas do Titanic e que acabou não indo em um bote salva-vidas. Ela escolheu ficar para trás com seu amado Isidor. Momentos antes, deu à sua funcionária do lar um presente precioso que provavelmente salvou a vida dela. Isidor e Ida Strauss nasceram na Alemanha e emigraram para os Estados Unidos ainda crianças. Eles se conheceram em Nova York e se casaram cinco anos depois. O casal teve sete filhos, mas felizmente nenhum deles estava no Titanic. No final da adolescência, Isidor trabalhava na loja do pai, então começou a vender porcelanas com o irmão e o comércio se transformou no departamento de vidros e cristais da Macy's. Eventualmente, os irmãos assumiram toda a loja de departamentos e se tornaram multimilionários. Isidor e Ida eram bem conhecidos em Nova York por sua riqueza, caridade e incrível amor e devoção um pelo outro. Sempre que Isidor fazia uma viagem de negócios pelos Estados Unidos ou para a Europa, a esposa ia com ele. Quando ela não podia, eles escreviam longas cartas um para o outro todos os dias. O casal visitava sua Alemanha natal de vez em quando também. Em 1912, os dois fugiram do inverno arrepiante de Nova York e foram para a Europa. Eles já estavam casados havia 40 anos e passaram o tempo principalmente no ensolarado sul da França, além de terem visitado a cidade natal dele. No início de abril, era hora de voltar para casa em Nova York. Os Strauss normalmente viajavam em uma daquelas enormes embarcações alemãs da época. Dessa vez, porém, todo mundo estava falando sobre um novo navio de luxo, o RMS Titanic. Eles não resistiram e imediatamente compraram luxuosas as passagens de primeira classe. Em 10 de abril, partiram na mais nova embarcação da White Star Line. Esta seria uma ótima aventura? Ida e Isidor conseguiram uma das 39 suítes privadas do topo. As passagens custaram cerca de 100 mil dólares em dinheiro de hoje. Algumas das pessoas mais ricas do mundo estavam ao lado delas. Os Strauss passaram algumas noites jantando em frente a uma orquestra ao vivo, em um salão cheio de móveis extravagantes e painéis de madeira caros. Jogaram xadrez e gamão, visitaram a academia, a piscina, até conferiram as quadras de squash no Convés. Mas esse luxo não durou muito. Na noite de 14 de abril, o navio teve seu acidente com o iceberg mais famoso da história. Parecia um leve tremor, um pequeno estrondo e só. Ninguém percebeu qualquer tipo de perigo. Os passageiros até começaram a jogar bolas de neve feitas de pedaços de gelo que haviam caído no Convés. Os oficiais disseram a todos que ficariam bem. Momentos depois, o capitão Edward Smith anunciou ser hora de colocar os coletes salva-vidas e entrar nos botes salva-vidas. Todos os 20 foram armazenados no Convés superior. Deveria haver mais, mas os projetistas acharam que isso deixaria a aparência do Convés muito bagunçada. Na verdade, havia uma simulação de emergência agendada para aquele dia, mas em vez disso, a experiência foi real. Praticamente apenas passageiros da primeira classe iriam entrar naqueles botes salva-vidas. Os Strauss deixaram sua suíte privada e esperaram instruções da tripulação. Muita gente da equipe ainda estava confiante e foi dito aos passageiros para não perderem suas passagens, pois precisariam delas quando todos voltassem a bordo. Isso nunca aconteceria. O navio estava afundando. A tripulação anunciou que mulheres e crianças embarcariam primeiro. Os Strauss estavam ao lado do bote salva-vidas 8. O marido, com 67 anos na época, recebeu uma oferta para se sentar com sua esposa por causa da idade. Ele recusou dizendo que não era velho demais para se sacrificar por uma mulher e queria esperar e garantir que não se deixasse para trás nenhuma mulher e criança. Ellen Bird, a nova funcionária do lar de Ida, hesitou antes de entrar no bote salva-vidas, mas a patroa lhe disse para ir. Ainda havia espaço para Ida e as outras mulheres da primeira classe a estavam chamando para se juntar a elas. Demorou cerca de 10 minutos para carregar cada bote. tempo necessário para a mulher escolher seu destino. Ela tirou seu lindo casaco de visom e o entregou à sua funcionária que estava tremendo. Ele disse que não precisaria mais dele. Mas o bote salva-vidas não sairia sem ela. Marinheiros tentaram agarrá-la e forçá-la a entrar no barco. Enquanto isso, a orquestra do Titanic ainda tocava algumas músicas bastante otimistas ao fundo. Loucura! Ida se esquivou das mãos dos marinheiros e ficou no convés. Isidor implorou para a esposa ir. Ela se recusou a deixá-lo, não importasse o que acontecesse. Todos os sobreviventes do bote salva-vidas 8 se lembraram de suas últimas palavras sobre o amor verdadeiro diante da tragédia. Vivemos juntos por muitos anos. Para onde você for, eu vou. Demorou uma hora inteira para o primeiro bote cair na água gelada. A última lembrança do Titanic para muitos passageiros foi a de Isidor e Ida de braços dados no convés. Mais de 200 passageiros da primeira classe sobreviveram. Alguns deles disseram que os Strauss se sentaram pacificamente em duas espreguiçadeiras de mãos dadas apenas esperando. Os 25 passageiros do bote salva-vidas, 8, passaram o resto da noite remando em segurança. E estavam perseguindo o que achavam ser as luzes de um navio. Descobriu-se que o de resgate apareceu na direção oposta e tiveram sorte de ser encontrados. Muitos dos passageiros, incluindo Ellen Bird, compartilharam a história de Ida e Isidor com repórteres, dizendo que era sua memória mais importante daquela noite horrível. Um mês depois, cerca de 30 mil pessoas foram ao culto in memoriam do casal, incluindo o prefeito de Nova York. Ninguém parecia surpreso que os Strauss tenham desistido de suas vidas pelos outros. Ellen Bird tentou devolver o famoso casaco de Vison à família deles, mas lhe pediram que o guardasse, em memória de Ida. A única coisa que estava com o casal naquela noite e que ainda existe é o medalhão de ouro Ionix. Isidor estava com ele no bolso de relógio. O objeto tinha duas fotos, uma do seu filho mais velho e outra de sua filha mais velha. O medalhão estava selado tão apertado que as fotos nunca se molharam. Algumas das joias do Titanic permaneceram intactas, mesmo depois de 70 anos. A expedição de 1985 encontrou colares, anéis, broches, abotoaduras, todos os tipos de coisas. Um relógio de bolso enferrujado parou a 1h45 da manhã. Esse foi o momento em que o navio afundou. Um colecionador de livros no Titanic garantiu que a mãe e a funcionária dela entrassem em um dos botes. Mas ele não teve tanta sorte. Em sua bagagem havia um raro livro de 400 anos. Widener estava voltando para Nova York depois de uma viagem bem sucedida de caça a livros. A obra agora está descansando no fundo do oceano em algum lugar, junto com 7 milhões de correspondências que o Titanic transportava. Uma carta foi escrita por um passageiro da primeira classe para sua mãe no dia anterior ao naufrágio. É a única correspondência feita a bordo que sobreviveu ao Atlântico Gelado e foi encontrada dobrada em um caderno dentro de um bolso. Outro passageiro da primeira classe era um químico nascido na Alemanha. Ele estava viajando para Nova York para começar sua própria perfumaria. Tudo o que restou dele foi uma bolsa cheia de amostras de perfume. Enquanto o Titanic afundava, o violinista Wallace Hartley e sua orquestra continuaram tocando até o fim. Quando ele percebeu que não conseguiria, decidiu salvar a coisa mais preciosa que tinha, seu violino, e o colocou em uma bolsa de couro para flutuar. Dez dias depois o encontraram, danificado pela água. Sua noiva o guardou e anos depois, o instrumento foi vendido em leilão por 1 milhão e 700 mil dólares. Ainda é um dos artefatos mais importantes do Titanic. Os cinco pianos de cauda a bordo não tiveram tanta sorte, ainda estão lá embaixo em algum lugar. No entanto, os mergulhadores conseguiram recuperar uma partitura. Era de uma composição de um musical da Broadway. Ainda estava legível, mesmo depois de mais de 70 anos de baixo d'água. O único carro no Titanic provavelmente valeria milhões hoje. O Coupé Renault CB pertencia a um passageiro da primeira classe, William Carter. Obviamente não resistiu. Carter e sua família sobreviveram naquela noite horrível e até enviaram uma reivindicação de seguro de 5 mil dólares do veículo. Bom, afinal, era novo e tudo. E aí O Coupé Renault